Olá amigos de todo o Brasil, já estamos ao vivo aqui na nossa live de hoje. O nosso tema hoje vai ser estratégia da revenda de gás. Então vamos aí agradecer, saudar todos os amigos que estão chegando. Nessa live nós vamos ter a participação do nosso amigo Vinícius Botura de Cuiabá. Eu vou... Deixa eu ver aqui que a gente está ajustando os ponteiros, mas assim, já entramos ao vivo para poder você já se ambientar e saber que a gente daqui a pouquinho vai começar. Vamos entrar, vamos começar como sempre às 19 horas em ponto, ok? Então é isso, vamos aproveitar para fazer alguns testes aqui. Já vamos chamar aqui o nosso amigo Vinícius para colocá-lo aqui. Opa Vinícius, tudo bem? Eu vou te colocar aqui na tela. Beleza, agora que eu vi aqui, não tinha visto no... Ah, nem no... Legal, eu vou te colocar aqui na tela, deixa eu ajustar, vamos aproveitar para fazer os ajustes enquanto a pessoa está chegando. Opa, perfeito. Então você já vai aparecer aí na tela. Eu só vou te pedir que você coloque no mudo enquanto a gente não estiver na entrevista. O Vinícius daqui a pouquinho vai estar com a gente. A gente já está ao vivo, na verdade, mas já está na transmissão, só que a gente está naquela prévia, né? De saudar todo mundo que está chegando, fazer os testes prévios. Mas aqui, ficou perfeito aí na tela, você aí. No meio da apresentação a gente já chama você. Está certo? Show, velho. Legal. Aí eu pedi só que você coloque no mudo para a gente poder... Não ter interferência aí do som. Mas no mais é bacana. Legal. Vamos ver aqui. E aí? E aí? Bacana. Legal. Então vamos lá. Já abri aqui também no YouTube aqui. Aí deixa o YouTube. Eu não escuto o C no YouTube, né? Isso, é. Ah, não está ouvindo? Não, eu tipo assim, a gente... Só para eu entender. A gente vai conversar daí aqui pelo Hangar. No YouTube eu deixo mudo, né? Isso. No YouTube eu deixo mudo porque vai dar um delay. Aí vai atrapalhar a gente. No app. Beleza. Show de bola. Deixa eu ver cadê a Bárbara. A Bárbara deve estar chegando aqui. Estamos ao vivo. Daqui a pouco a gente já vai entrar aí com todo mundo. Então, a Bárbara está entrando já já. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está todo mundo ouvindo bem? Pode dar uma confirmada aí no chat, por favor. Deixa eu ver aqui. Está todo mundo ouvindo bem? Os últimos ajustes aqui. Para a gente começar e já entrar online. Legal. Cadê a Bárbara? Bárbara. Bom, a Bárbara está aqui conosco agora. Vamos ver aqui. Ah, eu sei que a gente vai ter que trocar. Vamos trocar aqui. Tem dois vídeos juntos. Legal. Cadê a Bárbara? Eu estou aqui. Pronto. A Bárbara está presente. Cheguei. Pronto. A Bárbara está aqui conosco. Eu acho que está com a YouTube ligada. Está dando interferência, Bárbara. Está só um minutinho. Pronto. E aí? Pô, legal, hein, cara? Pessoas aqui já estão na sala. Show de bola, hein? Legal. Então, vamos começar agora. Vamos agora falar com os nossos clientes aqui. Vamos ver quem já chegou, né? Temos 33 pessoas online. O Leandro está aí desde cedo, né? O Leandro já está no chat aqui desde cedo. Uma boa noite. CMPS também, uma boa noite. Luciana perguntou o horário, né? O horário mudou. Nós mudamos o horário para as 20 horas na hora de Brasília. Porque muitos já vendedores reclamaram. Marcelo, esse horário de 19 horas, a gente ainda está na revenda. Vamos mudar um pouquinho. Vamos adiar um pouquinho. Começar às 8 e ficar melhor. E aí nós tomamos a decisão de fazer isso. Fazer um teste, né? Eu acho que vai ficar melhor para todo mundo a gente começar nesse horário. Que eu acho que vai ficar bem legal. Quem mais está aqui? Vitor. Vitor da Logás, da Cactus Agência Digital. Aproveitar para saudar aqui todos os nossos patrocinadores. Agradecer a todos eles. Cactus na categoria bronze está aí também como nosso patrocinador. A fixa ímãs flexíveis também como na categoria bronze. Patrocinador nosso, patrocinador das nossas lives. E na categoria ouro, a Agás Tecnologia, a Fusco Motosegura e a I.O.Gás. Que são nossos patrocinadores dessa live. Vamos ver aqui. 59 pessoas online. O pessoal está chegando. Quem mais está online aqui com a gente? Francisco Cândido já deixou sua mensagem. Brenda Plantó já desejando uma boa noite. Boa noite, Brenda. Getúlio. Getúlio gostou do horário, né? Que bom. Olha, já está dando resultado. O pessoal já está gostando aí. Falando bem do horário que nós escolhemos. Francisco Cândido pedindo um abraço aí para o pessoal do Telegais, Zé do Frango e Contagem, Minas Gerais. Um forte abraço aí para todo mundo do Telegais, Zé do Frango e Contagem. Vamos juntos. Filipinho, Marcelo. Filipinhos. Marcelo do Rio Grande do Sul. Ele botou um RS maiúsculo, deve ser Rio Grande do Sul. Leandro de São João do Miriti. Leandro Souza Cruz está aí presente também. Roidson Pereira, desejando uma boa noite. Boa noite, Roidson. Luiz André Albuquerque, daqui de Manaus mesmo, olha, daqui de Manaus, ele é revendedor Amazon Gás. Seja bem-vindo aí, Luiz. Aline Werneck, desejando uma boa noite. Ela é do Carioca Gás. Donizete, da Regaz. Seja bem-vindo aí, Donizete. Regazos de Reguladores, né? A gente acredita de equipamentos, da Gás. A gente já está convidando aí já o pessoal para vir também, para patrocinar a gente, né? A gente está aí à disposição. Leandro de Tibiriçá. Tibiriçá Gás, de São João do Miriti. Esdras. Eu vejo Cegás também, desejando uma boa noite a todos. Vilma Pachê, que está aí também, uma boa noite a todos. Unigás presente. Temos 65 pessoas online nesse momento. O Haroldo Carneiro, desejando uma boa noite. Delique Gás, de Teresina, no Piauí. Ana Silvia também representa a Marinheiro Gás, revendedor do Nacional Gás, de Aracoiaba, Vaturité, Guaramiranga e Pacote, de Ceará. Seja muito bem-vindo, Ana Silvia. O Esdras está comentando aqui que ele é de Ribeirão Preto. Pessoal aí do estado de São Paulo, também de Ribeirão Preto, sejam bem-vindos. Santo André, São Paulo, boa noite. O Denis aí também falando. O Felipe Melo, Mega Gás, da Iporá, Goiás. Seja bem-vindo. Iporá, Goiás, né? Luciano Júnior, Multigás. Iguape, uma boa noite. O André Assunção está sempre presente aí conosco, né? Traz os irmãos Assunção, de BH, Minas Gerais. Daniel Leilani Oliveira, Prime Gás e Água, de Tuteva, São Paulo. Seja bem-vindo. Fernando Araújo, Fernando Gás Juarez, de Távora. Firmino, da Supregás. Grande amigo Firmino aí. Grande abraço, Firmino. Teresina. Muga Gás, Montes Claros, Minas Gerais. Fabrício Pereira, boa noite. Sou Fabrício de Canaã dos Carajás, do Pará. Estou ligado no canal. Muito bem, seja bem-vindo. Edmilson Macedo, você deve ser parente, né? Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem, parceiro? Manda um abraço para Nova Olinda, Tocantins. Um abraço aí para todo o pessoal de Nova Olinda, Tocantins. Daniel Leilani, Burgais e Água, de Louveira, São Paulo. Moriá Distribuidora, da Ney Moriá Gás, de Osasco. Denis Silva. Denis Silva está perguntando se não vai ter mais dancinha. Rapaz, a gente vai ter que bolar outra dancinha, porque aquela lá é para atendimento, né? Hoje não vai ter. Eu sinto frustrá-los, mas hoje não terá dancinha. Fabrício, estou começando agora do Novo 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 Gás. Que bom, Fabrício. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Esse ramo tem suas dificuldades. Ou seja, a gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente está no momento crítico da revenda de gás em geral. Mas também tem muitas vantagens. E a gente vai falar sobre elas também aqui. Seja muito bem-vindo tanto ao ramo quanto às nossas lives. Conte conosco aí naquilo que você precisar que a gente puder ajudar. Rafael Elinimas, da Forte Gás de Pernambuco. Nosso amigo, nosso cliente também, Rafael Elinimas. Unigás, desejando uma boa noite. Júlia Ribeiro, da Pedreira Gás de Belém. Karim Assebiando. Rodrigo de Uberlândia, está comentando aqui. Jaceara Rios. Gás do Povo, em Salvador. Seja bem-vindo, Jaceara. Salvador Gás Putia, de São Paulo. Riqui Gás. Bom, é isso aqui. Aerogás, Vitória da Conquista. Gladstone Gonçalves. Tony D'Aleal Gás. Senhor do Bonfim, da Bahia. Nacional Gás, seja bem-vindo. Marcelo, sou eu da revenda Neandeara Regis. Ela desejou uma boa noite. Ela disse, Marcelo, sou eu da revenda Farligás, de Uberlândia, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Neandeara. Seja bem-vindo. Cleidson. Cleidson. Pedro de Santinha. Santinha Isabel. Gás de Tampinho, desejando uma boa noite a todos. Robério também, nossa amiga de Salvador, desejando uma boa noite e parabéns pelo pioneirismo. Muito obrigado aí, Robério. A gente procura sempre fazer coisas novas. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito nova que vai entrar no mercado. A gente é parceiro também de uma empresa agora que vai trazer muita tecnologia, muitas melhorias para o logístico e para a fidelização de clientes. Mais um diferencial que a gente pode adicionar na revenda de gás. Eu acho que isso vai ser bastante positivo. Vamos lá. Quem mais está por aqui? Fabrício. Opa, pulou aqui. Fabrício Félix. Turnogueira, São Paulo. Revenda Bi, Água e Gás. Félix Gás. Seja bem-vindo. Félix Gás, de Pirapora, Minas Gerais. Você sempre vai ir presente. Gustavo Borguini. Nosso amigo Gustavo aí. Longa data, né? Estou aqui. Gustavo Borguini. Ribeirão Preto. Grande abraço aí, Gustavo. José Clayson. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Acho que eu vou dar uma desligada aqui. Vinícius aí. Quando for na hora de chão. Eu acho que tocha. Mas aí, no momento da entrevista, eu te chamo de volta. Beleza. Acho que era isso mesmo. Meu pausou aqui. Pausou mesmo. Foi? Pausou a transmissão. Voltou. Voltamos. Às vezes dá um picozinho aqui. Mas vamos lá. Você acha que o meu travou de novo? Travou de novo. O que está acontecendo? Pronto. Voltou? Agora sim. Voltamos. Vamos continuar aqui com as saudações. Saudando o pessoal que está chegando. José Clayson Dias. Boa noite. Porto Velho e Rondônia. Olha esse pessoal de Porto Velho aí presente. Seja bem-vindo. Andresa Pacheco de Imbituba, Santa Catarina. Seja muito bem-vinda. O CMPS, o código que ele está dizendo que ele é a Versátil Gás, da filial de Barueri. Pessoal da Versátil aí. Um grande abraço aí para o pessoal da Versátil. Israel Almeida. Boa noite. Melhado Gás e Água, de Araraquara, São Paulo. Fábio Reis. Desejando uma boa noite a todos. Deco Gás, de Manaus. Também da Amazon Gás. Luiz André Albuquerque. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Marcelo. O Gleidson. Revenda de Caxias, Maranhão e Amarantes, no Piauí. O Vinícius também aí já está presente. Ele vai ser o nosso entrevistado de hoje. A gente vai comentar daqui a pouco. Chama Gás de Cuiabá, Mato Grosso. Ele vai falar um pouco da experiência dele como revendedor de gás. Vai falar um pouco sobre as dificuldades que a gente tem enfrentado. E a gente vai bater um papo legal aí daqui a pouquinho. Essa vai ser também uma novidade que a gente está implementando nessa live. A gente ainda não tinha feito uma live com a interação ao vivo de um revendedor. E nessa live nós decidimos fazer. E o nosso primeiro convidado é o nosso cliente. O nosso grande cliente. O Vinícius Botura. Ele vai estar... Daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui com a gente também. Bom, a gente já tem aí um pouco mais de 15 minutos que a gente entrou. A gente entrou meio que depois logo aqui. Mas eu queria dar a palavra aqui também para a Bárbara para saudar todos vocês. Ela está aqui já presente. Hoje ela está maior. Ela ficou numa tela bem bonita do que aquela pequenininha anterior. Então, nós estamos melhorando aos poucos. A gente vai ajustando as coisas. Então, Bárbara, pode dar uma palavra aí para toda a nossa audiência. Eu estou ganhando mais espaço, não é, Marcelo? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo que tem pessoas de várias regiões aqui com a gente. E eu espero que vocês coloquem suas dúvidas no chat. Eu vou ter o prazer de falar para o Marcelo para ele responder para vocês. E estamos juntos aqui até o final da live, tá? Sejam muito bem-vindos. É isso aí. Muito obrigado, Bárbara. A Bárbara é do nosso comercial. Ela que vai fazer esses contatos com vocês. E ela também me ajuda aqui na apresentação da live. Quando a gente tem que fazer as perguntas, ela vai selecionando já. A qualquer momento, eu queria lembrar vocês que vocês podem fazer perguntas. E aí, colocar já também na nossa... Porque aí a Bárbara vai anotar e vai fazer... Já vai passar para a gente no momento que a gente fizer o intervalo de perguntas, tá? Então, quem tiver perguntas, pode mandar dentro do nosso... Aí já dentro do chat aqui. Que a Bárbara vai anotar e vai passar para a gente no momento certo. Vamos ver quem mais já está presente aqui. A Brenda comentou aqui que está saindo um som esquisito, tá? Agora já está ok, Brenda? Dá um ok aí. Que eu acho que era a interferência que estava dando com a ligação com o Vinícius. Mas depois a gente vai ligar para ele, para ele poder entrar com a gente. E aí a gente já entra para conversar. Mas eu acho que era isso. Mas se não for, me avisa. Que a gente ajusta aqui, tá bom? Obrigado, Brenda, pelo feedback aí. Quem mais está aqui que a gente não comentou? O Fábio. Fábio Reis Montenegro. Desejando uma boa noite a todos. O Gás já falei. Vinícius também. Alagoas Gás. Salvador, Bahia. O Normando está aí presente. Browns de João Gamer. Desejando uma boa noite. Patrícia de Manaus. Funcionária distribuidora Petrópolis. Seja bem-vinda, Patrícia. Vlad Milson. Vlad Milson também é nosso patrocinador da Fusco Motosegura. Desejando uma boa noite aí de São Paulo. Recambur da Rizugás Guarulhos. Desejando uma boa noite. Uma boa noite. Pessoal da Rizugás. Alberto. Alberto do estado do Rio de Janeiro ali. Acho que é Mesquita, se não me engano. Um forte abraço. Expresso Gás aí. Está presente aí conosco. Edmir de Araújo Hipólito. Também desejando uma boa noite a todos. Duane. Da Dudu Gás. De Iporá, Goiás. O Felipe. O Felipe. Cadê o Felipe? Felipe Gás de Corumbá. Mato Grosso do Sul. Desejando uma boa noite. Uma boa noite para você também. Pedreira Gás. Belém do Pará. Está aí o Rafael também presente. Joedson. Feitosa. Da... Feitosa Gás. E Itabaiana. Na Paraíba. Revenendo do Nick Gás. Ele está comentando aqui. Top Gás. De Bacabeiras. Maranhão. Valdei Lopes. Está presente aí. Inácio. Cadê? Acabou pulando um bocado. Está aqui. Inácio Azevedo. Desejando uma boa noite. Inácio de João Pessoa. Na Paraíba. Seja bem-vindo, Inácio. Bernardo Carvalho. Romilton Melo. Santos Comercial. Desejando uma boa noite. Boa noite para todos vocês. Fernando Fabrini. Eu estou querendo montar. Eu acho que ele está querendo montar uma revenda de gás. Ah sim. Isso aqui eu acho que provavelmente foi um erro. Que eu queria também adiantar para vocês. Quando vocês forem digitar uma pergunta. Digitem a pergunta inteira. Porque você só vai. Uma vez que você fez um comentário. Você só vai conseguir fazer um novo comentário. Depois de 45 segundos. Então acho que ele escreveu. Eu estou querendo montar. E deu um enter. E aí mandou a mensagem. Então. Mas ele provavelmente está falando que ele quer montar uma revenda de gás. A gente pode apoiar também você. Pode fazer contato conosco. Pode ser no faleconosco. Arrobaescoladogás.com.br Ou você pode acessar se for para a gente fazer projetos. www.bit.ly.projeto-revenda-glp Que aí você vai botar os seus dados lá. E a gente já vai retornar com o orçamento. E com o que dá para fazer no seu terreno. Quantos botinhões você quer armazenar. E assim por diante. Ok? O Francisco Nunes. Nacional Gás de Teresina. No Piauí. Desejando uma boa noite. Jairo. Na Central Gás Brasília. Temos nesse momento 106 pessoas online aqui conosco. E aí vamos começar com um número bom. 106 pessoas online. O Wallace Melo. Desejando uma boa noite. Da distribuidora de gás São Francisco. De São Francisco Serra Branca. Seja bem-vindo. Rafael Souza. Da Pedreira Gás de Belém. Rosângela Lima. Desejando uma boa noite. A Brenda já disse que está ok agora. Eu acho que provavelmente era essa a interferência que estava dando na ligação com o Vinícius. E a gente já corrigiu. Muito bom. Leandro Souza Cruz. Agora está show. Excelente. JC Ribeiro. Boa noite a todos. Da Nacional Gás de São Luís no Maranhão. Seja bem-vindo. Manuel Costa. Da MS Gás em Teresina no Piauí. Seja bem-vindo, Manuel. Cadê, cadê, cadê? Vitor. O Vitor, nosso patrocinador. Alô, Gás e a Agência Cactus também está presente aí. Aline da Revenda Campos. Rio de Janeiro, desculpa. De Campos, no Rio de Janeiro. Aline. É isso aí. Matheus Candeira. Gás, amigo de Belém do Pará. O Alas Melo está falando aqui que ele é da distribuidora de gás São Francisco, Serra Branca, na Paraíba. Muito bem. Dalfran. Da L1 Gás de Viamão, Rio Grande do Sul. Pessoal de Norte a Sul do Brasil presente aqui conosco. 112 pessoas presentes. Faltam sete minutos pelas minhas contas para a gente dar o pontapé inicial para a nossa live de hoje. Nosso tema é extremamente interessante. Ele é muito atual. A gente acompanha o que acontece nos grupos de WhatsApp com os revendedores. A gente vê a dor que os revendedores sentem. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui, que a gente vai falar sobre estratégia. Em estratégia, a gente vai definir estratégia, vai mostrar estratégias, inclusive de outros ramos de atividade. E de que forma que você, revendedor de gás, pode montar a sua estratégia. E uma estratégia que seja vencedora dentro do cenário que está proposto aí no mercado. E a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais adiante. Vamos lá, continuando aqui, saudando os nossos amigos que estão chegando. Frank Nildo, Depósito de Gás São Tomé em João Câmara, Rio Grande do Norte. Um alô para a Juca. Um alô também aí para a Juca. Elisandra Fagundes, Boa Noite Expresso Gás de Canoas, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda aí, Elisandra. Paulo Roberto Miranda, está perguntando se perdeu muita coisa. Não perdeu nada absolutamente. A gente ainda vai começar, tá, Paulo? A gente mudou o horário. Esse também é uma boa notícia para todo mundo aí. Alguns revendedores questionaram, perguntaram. Marcelo, 19 horas é muito cedo. A gente ainda está saindo da revenda, ainda está fechando caixa. Ainda está fazendo os procedimentos finais lá para poder chegar em casa. Ou para poder, mesmo na revenda, se liberar um pouco para poder assistir a live. E aí a gente decidiu mudar para as 20 horas, ao invés das 19. Para facilitar e para aumentar a participação de todo mundo. Já temos de 122 pessoas online nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai dar o contapé inicial. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui que o último foi. Tem uma galera de Pernambuco ali, hein? Tem muito medo da sua região aí. Deixa eu ver onde eu parei. Está aqui. Jair Troiano, desejando uma boa noite. JC Gás, de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Esperança, mais uma vez aí presente, né? Acho que aqui é o Bernardo, meu filho, Marcelo. O Bernardo está presente aqui, né? É isso aí. Um abraço aí, tanto para a Esperança quanto para o Bernardo. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para ajudar, apoiar todos vocês. A Esperança aqui sempre dá muita força aí em todos os grupos. dizendo que todo mundo tem que assistir as lives da Escola do Gás, porque, de fato, tem conhecimento bom para que as pessoas possam praticar, aprender e praticar isso no dia a dia, né? Que eu acho que esse é o fundamental, esse é o ponto mais importante aí do que a gente observa. Edilberto Pinheiro, desejando uma boa noite. A Genô também, um grande amigo nosso aí do Pará. Forte abraço aí para a Genô. Com Milton Melo, Wallace Melo, de Serra Branca, já comentamos, né? Cristian Rodrigues, boa noite. A revenda é a Senhorinha Gás, de Petrolândia, de Pernambuco. Olha aí, Bárbara, de Pernambuco, da sua região. Natália Silva, Rei do Gás, Brasil Gás, de Rio Tinto, na Paraíba. Miller Santos, da Santa Hora Gás, em Barreiras, Bahia. Davi Moura, desejando uma boa noite. Uma boa noite, Davi. Alonso Barrão, uma boa noite. Alonso Gás, de Volta Redonda. Muito bom, Alonso. Seja bem-vindo. Barros Gás, São Luís, no Maranhão. O Birajara Santos. Uma boa noite, o Birajara. É da Super Gás, Liqui Gás, Campina Grande. Seja bem-vindo. Cacai Gás, Leal Gás, Patos, na Paraíba. Seja bem-vindo. E Itacoatiara Chip. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Acho que pulou tudo aqui. Excelente curso. Recomendo, ajuda a dar uma boa visão mais moderna na distribuição. Show. O pessoal de Itacoatiara aqui, né? Cristian Rodrigues, Senhorinha do Gás, da Petrolândia, Pernambuco. Já comentou antes, né? Albuquerque Gás, Olinda, do Pernambuco. Ailton Lopes, uma boa noite. Rappi Gás. Não sei se é Rappi ou Rappi. Damianópolis, Goiás. Cláudio Pessoa, desejando uma boa noite. O Tiago Fernandes, da Iogás. Um forte abraço aí para o Tiago, para o Rafael. Hoje nós vamos falar da Iogás. A gente vai falar bastante sobre... Explicar um pouco do que é o sistema e também falar da decisão que a gente tomou e da parceria que nós firmamos com eles. E a gente vai falar isso na live daqui a pouquinho para vocês também. E apresentar um produto inovador. Isso é o mais importante de tudo, né? E hoje tem tudo a ver. A gente vai falar sobre estratégia e esse produto é um produto estratégico para revenda de gás. Só fazendo teaser aqui para que você não saia daí e assista para conhecer essa novidade que vem aí. Alexandre Moraes, da Alexandre Gás, online na live. É isso aí. Alexandre está presente aí. Fernando Fabrini, uma área de 360 metros quadrados. Quantos botijões? A gente precisaria saber quanto que tem de frente e quanto que tem de fundo, para poder saber, porque tem distância de segurança, tem corredor de circulação e tem a área no meio. Então, o que eu sugiro para você é acessar www.bit.ly barra projetos, projetor, traço revenda, traço GLP. Coloca esses dados que você tem largura, comprimento e aí a gente vai mandar um orçamentozinho e vai dizer qual é a classe que poderia armazenar. Ok? Mais um minutinho. Temos um minuto para iniciar a nossa live de hoje. Temos muita coisa interessante. E já está tendo até perguntas, né, Marcelo? Já. O pessoal já está afiado já. O pessoal já está colocando as perguntas. Ah, sim. Importante dizer que vocês já podem fazer as perguntas. A Bárbara, que está aí na tela comigo aqui. Ela está na tela, mas ela está em Pernambuco. Hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui norte. Eu estou aqui no Amazonas. Nordeste, a Bárbara em Pernambuco. O nosso entrevistado de hoje no Centro-Oeste, no Mato Grosso, em Cuiabá e região ali, né? O Vinícius Botura vai ser o nosso entrevistado de hoje. A gente vai falar com ele um pouco sobre o mercado, sobre as dificuldades e de que forma que ele tem lidado com as situações do mercado hoje em dia. 133 pessoas online. Eu acho que agora já dá para a gente dar o pontapé inicial. Falta alguns segundinhos, né? Deixa eu só saudar mais alguém aqui que está chegando. Tem o Jaciel, que é de Pernambuco. Está dando boa noite para a gente também. Jaciel, Brasil Gás de Pernambuco. Seja bem-vindo. Estou. Olha aí, o Rafael Elirimas está perguntando já aqui. Marcelo aportaria que reduziria a área de segurança. Foi aprovada? Distância de parede, lote? Ainda não, tá? Na verdade, ela já avançou, mas ainda não está valendo. Ela vai valer lá para o final do ano. A gente vai falar sobre isso provavelmente numa outra live. A gente deve comentar sobre esse tema. Mas ela terminou o período de consulta pública dela. A gente vai fazer a análise... A gente, que eu digo a comissão, vai fazer a análise dos votos, ver as pessoas que votaram, quais foram os votos que surgiram. A gente vai fazer a análise, se vai precisar mudar ou não a norma. E aí a gente vai fazer as mudanças que forem necessárias ou mesmo não tendo mudança. E ela vai para mais 30 dias de consulta nacional. Mais 30 dias, as pessoas vão poder ainda sugerir mais mudanças ou dizer que está tudo ok e aprovar. A gente vai fazer... Eu vou gravar um vídeo, né? Na verdade, isso não vai ser uma live, vai ser um vídeo explicando como é que está esse processo depois dessa segunda reunião. Depois dessa última reunião, aí sim, mais 30 dias aí vai ter a publicação da norma. Publicou a norma, a norma brasileira vai estar valendo. A norma... A norma ainda não vai... A ANP vai ter que validar essa nova norma. E depois os bombeiros também têm que validar. Então a gente espera aí que isso vai ficar válido mesmo, assim, pronto para usar lá para o final do ano. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência para a gente poder reduzir as distâncias, reduzir a área. Temos 149 pessoas online e está na hora de a gente dar início, né? Então eu queria começar essa nossa live de hoje, dar o pontapé inicial oficial, né? A gente estava aqui primeiro nos ajustes, saudando os amigos que estavam chegando. E agora a gente, de fato, vai dar início. Primeiro lugar, agradecendo os nossos patrocinadores. Patrocinadores ouro a Gás Tecnologia, de sistemas de gestão de revenda. A Fusco Motosegura, empresa de logística na revenda de gás, mas principalmente o principal produto deles é Triciclos, né? E a gente vai falar também, por exemplo, que Triciclo é um modelo de estratégia, por exemplo, para você reduzir custos, né? Eventualmente quem está usando veículos pode adotar Triciclos e reduzir custos. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. Nessa live entrou também conosco a Iogás, como patrocinador ouro. A gente vai explicar melhor essa parceria um pouco mais adiante aí. Vamos falar um pouco da Iogás. Vai ser bem interessante também. E os nossos patrocinadores Bronze, Cactus Agência Digital, que, dentre outras coisas, tem envio de mensagens automatizadas via WhatsApp, né? Então, é muito interessante para manter comunicação com os nossos clientes. E também a fixa ímãs de geladeira, que é fixa ímãs flexíveis, que faz, o nome já diz, ímãs de geladeira, para fazer divulgação nas revendas de gás, né? Então, a gente vai falar também sobre os nossos patrocinadores durante essa live, mas agora eu queria dar início ao nosso tema, como comentamos, é a estratégia. E eu queria já dizer para vocês que a gente vai botar o dedo na ferida hoje. A gente vai colocar, tocar em pontos sensíveis. E, assim, fiquem à vontade para comentar, fiquem à vontade para fazer perguntas. Façam as perguntas no momento que você desejar. Mais uma vez, se você for digitar, digite a pergunta toda. Porque se você não digitar, você só vai poder conseguir digitar depois de 45 segundos. Então, a qualquer momento você pode fazer perguntas, a Bárbara vai estar aí para anotar a sua pergunta e vai passar. Infelizmente, não vai dar durante a live, porque é para responder todas as perguntas. Então, o que a gente vai fazer depois, provavelmente, a gente tenta depois responder, mas muitas vezes até a gente não consegue resgatar o histórico do chat. Mas se a Bárbara conseguir anotar aí as perguntas depois, e o nome das pessoas, a gente depois pode conseguir mandar as perguntas. Aí ela vai escolher algumas para me mandar. O bom é que a Bárbara não é do segmento, então ela não me protege. Então, ela não conhece as perguntas difíceis. Mas assim, a gente sempre está aqui para falar a verdade, para falar aquilo que a gente pensa. Então, não tem pergunta que a gente não vai responder, ou pelo menos, exceto aquelas que a gente já comenta, e eu queria já entrar nesse tema, que é a questão de compliance. Nós estamos aqui em uma reunião com, nesse momento, 166 pessoas online. E por estarmos com revendedores de gás online, a gente não pode comentar alguns temas importantes, que é combinação de preços, combinação de separação de áreas, divisão de mercados, qualquer coisa que possa ferir a lei da livre concorrência. Isso aqui é terminantemente proibido, e a gente não vai entrar nesse ponto. O nosso tema hoje, a gente falou, é estratégia. A gente vai falar muito sobre preços, mas a gente não vai falar de combinação de preços. Pelo contrário, a gente vai dizer que combinação de preços é crime, e principalmente que combinação de preços não dá certo. Quem já tentou, os revendedores que estão aí nos vendo, que já tiveram alguma experiência de tentar combinar preços, sabem que sempre alguém fura, e aí você tem problemas. A gente já falou isso também na live, quando a gente falou de finanças. Mas o nosso tema hoje é estratégia, e a gente vai falar sobre isso. E aí o tema é como tornar a nossa concorrência irrelevante. Bárbara, agora nós temos 162 pessoas online, agora você pode também saudar todo mundo aí que já chegou, e deixar aí todo mundo à vontade para fazer perguntas. Ficou um pouquinho mudo. Ah, sim. Não, é para você dar uma saudação aí para todo mundo, porque estamos agora com 165 pessoas online, mais pessoas chegaram. Então você pode fazer sua apresentação. Você está me ouvindo bem? Eu não estou me ouvindo. Ah, tá. Mas bom, então eu vou apresentar a Bárbara. Agora eu estou ouvindo. Tá. A Bárbara, a pessoa do nosso comercial, ela está em Pernambuco, em... Como é o nome da cidade? Eu toda vez esqueço. Igarassu. Igarassu. Igarassu, Pernambuco. Tá em Igarassu, Pernambuco, região metropolitana de Recife. E a gente está... Eu estou aqui em Manaus, e como a gente comentou, vamos ter hoje um entrevistado do Centro-Oeste, que é de Mato Grosso, da região ali de Cuiabá, que é o Vinícius de Botura, e a gente vai fazer esse bate-bola aqui em três regiões do Brasil hoje. Então, apresentar a Bárbara. A Bárbara é quem vai anotar as perguntas, e ela também é do nosso comercial, ela que vai fazer os contatos com vocês, se vocês desejarem alguma informação, algum contato nosso, Bárbara também vai estar dando esse apoio. Então, vamos nos despedir nesse momento da Bárbara, e vamos dar início à nossa apresentação. Bárbara, até daqui a pouco. Bom, então vamos lá. Como falamos, o nosso tema hoje é estratégia, e a gente comentou aqui, que a gente vai pôr o dedo na ferida. E assim, é algo necessário que a gente faça, para que a gente, de fato, possa mudar. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas eu vou ter que usar, chama de mindset, que é como é da forma da gente pensar. A gente, muitas vezes, está pensando de uma forma, e a gente precisa mudar essa forma de pensamento, e a gente vai falar isso mais adiante. Mas o que eu queria falar com vocês, é que vocês vão ver aqui na tela, aqui embaixo, tem um QR Code. Esse QR Code vai para o nosso curso de estratégia na revenda de gás, o nosso tema hoje é estratégia. Então, esse curso nós temos aí disponível também, no nosso site, a gente fala um pouco mais detalhado, tem um e-book em PDF para baixar, e ele também é parte do MBA do revendedor de gás, que a gente vai apresentar mais adiante. E aí, eu queria também, antes disso, eu mostrei esse QR Code aqui, para esse QR Code aqui, para poder dizer para vocês que, se você tem um celular Apple ou Motorola, é muito simples, é só você ligar a câmera e mirar, e alguns outros modelos também, e mirar nesse QR Code, que ele já vai levar você para o nosso curso, e a gente vai também ter vários QR Codes hoje, na nossa live. Então, fique à vontade para utilizar. Se o seu celular for Samsung igual o meu, alguns modelos de Samsung, e você colocar a câmera e ele não identificar o QR Code, você vai clicar nesse aplicativo, que é o próprio Google, você vai clicar nesse aplicativo aqui, você vai clicar em atualizações, e você vai clicar nesse botãozinho aqui. Aí ele vai abrir, mais uma vez, a câmera. Quando ele abrir a câmera, aí você mira no QR Code, e aí sim você vai clicar lá, e ele vai funcionar. Mais uma vez, queria convidá-los, aqueles que ainda não fizeram, clicar em inscrever-se. Se você já está inscrito, você vai clicar no sininho, e apertar em todas. porque você clicando em todas, você, todas as vezes que nós começarmos uma live, ou que nós publicarmos algum conteúdo relevante para as revendas de gás, você já vai ter acesso ao nosso conteúdo, ao nosso material. Se você estiver lá no padrão, padrão é personalizadas, o YouTube vai escolher algumas que ele vai mandar, e outras ele não vai mandar para você. Então, eu sugiro que você clique aí em todas, e aí o YouTube sim vai notificar você, todas as vezes que a gente publicar alguma coisa. Se você não está inscrito, clique em inscrever-se, sininho e todas. Se você já está inscrito, você vai clicar no sininho, e apertar em todas. E aí sim, você já vai estar sempre apto a receber todo o nosso material. Seguindo adiante, nós vamos antes de entrar especificamente no tema de estratégia, falar o que é estratégia, falar de que forma que a gente vai montar uma estratégia adequada, uma estratégia vencedora, principalmente para esses momentos difíceis que a gente tem passado, de aumentos de gás e tudo mais. Mas antes a gente vai falar um pouco sobre como é que está o mercado. Eu trouxe informações aqui fresquinhas, elas saíram recente agora no site da NPA, eu trouxe para vocês aqui, como é que foi o crescimento de vendas no Brasil. Então, observe aqui, essa linha azul aqui, é o número de botijões vendidos, esses números aqui são o número de botijões vendidos no ano de 2018, mês a mês. Está vendo aqui? Então, observe aqui, que em março de 2020, foi maior do que março de 2019. Então, você tem aqui 2019 em azul, 2020 em vermelho. E aí você vê que teve aqui uma alta gigantesca. E aqui a gente já comentou em uma outra live também, que isso aqui ocorreu por conta do isolamento social. Então, as pessoas costumavam fazer duas refeições por dia, o café da manhã e o jantar, ou às vezes só um lanche no final do dia, e passaram a fazer três refeições em casa, o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso representou esse aumento substancial aqui, de quase 4 milhões de botijões a mais, no mês de março, e no mês de abril, quase que 5 milhões de botijões a mais vendidos no Brasil. Em maio, o que mais o pessoal comentava, Marcelo, o pessoal se estocou de gás e agora está usando gás, é verdade. Aconteceu muito isso. Mas mesmo assim, ainda está acima do mesmo período do ano anterior. Então, o crescimento de vendas, aqui nesse outro gráfico que está aqui ao lado, que vocês estão observando aí também, você observa aqui, que janeiro, sem isolamento social, sem Covid, sem pandemia, praticamente foi estável, 0,05%. 5%. Fevereiro, 1,5%. Isso aqui aconteceu por quê? Esse 1,5% aconteceu por quê? Teve um dia a mais. Esse ano foi ano bissexto, um dia a mais de vendas, a gente fez as contas por dia. Esse um dia a mais representou esse 1%. E é basicamente o que acontece no nosso mercado. Nosso mercado é demanda inelástica. A gente não tem grandes crescimentos, não tem também grandes perdas. A gente sempre se mantém ali numa curva de crescimento. Porém, aconteceu um fato atípico esse ano, mais uma vez, que foi, repetindo aqui, foi esse crescimento aqui de 14%, totalmente atípico. Isso não acontece, raramente acontece, só em casos excepcionais como esse, de um isolamento social e pessoas em casa e usando o botinhão de gás, em substituição ou do gás a granel ou do gás natural, por exemplo, que estava nas cozinhas e nos restaurantes. Então, 14% foi o crescimento de março, de abril foi 13%. Observe o crescimento de maio, já foi um pouco menor, 3,43%, mas ainda assim foi maior. Observamos aí um pouco mais de um milhão de botijões a mais vendidos nesse ano do que no ano anterior. Isso tem sido positivo aí no geral. No ano até aqui, quer dizer, nós somamos janeiro até maio de 2018, janeiro até maio de 2019 e comparamos um com o outro, a diferença é de 6,74%. Então, o Brasil está crescendo 6,74% nas vendas de botijões de gás. Aqui a gente só está falando de botijão, não está aqui incluso o gás industrial. Marcelo, isso aí é Brasil. E a minha região? Agora sim, nós vamos falar da sua região. E aí você pode olhar aí no gráfico, você pode inclusive anotar, ou se você quiser tirar uma foto aí também desse slide, é interessante para você fazer suas contas, para você saber se você, por exemplo, está vendendo, se as suas vendas de maio foram menores que as do seu concorrente ou se foram maiores que as do seu concorrente. O que você vai fazer? O que a gente pode observar aqui? Primeiro, essa aqui são os crescimentos, isso aqui é a quantidade de botijões vendidos, por estado brasileiro. E aqui você está vendo aqui alguns estados em vermelho, mas observe também que alguns estados ainda estão com dois dígitos de crescimento. Temos aqui o estado, por exemplo, do Amazonas com 11% de crescimento ainda, o Amapá com 10,6%, o Maranhão com 10,48%, o Pará com 10,29% de crescimento, aqui também o Sergipe, 9,98%, então muito próximo de dois dígitos de crescimento, isso aqui também é um caso totalmente atípico e interessante para quem atua nessas regiões. Mas aqui já começamos a observar, nesse mês de maio, unidades da federação, estados ou unidades da federação, nesse caso aqui eu olhei basicamente aqui, e é o Distrito Federal, com uma queda já de 11,5%. Então, provavelmente aqui teve um alto grau de estoque, estocaram muito gás, provavelmente, isso aqui obviamente precisaria de um estudo mais apurado para poder entender a microeconomia do gás ali naquela região, mas assim, aparentemente, o que pode ter acontecido foi que as pessoas se estocaram de gás e aí teve uma queda brusca aí, uma queda de 11,5%. Então, uma queda bem relevante. Esse aqui é praticamente estável, o Paraná, menos 0,46%, Rio Grande do Sul, menos 0,68%, também basicamente estável, uma queda um pouco maior em Santa Catarina, 1,23%. Anote quanto foi o crescimento do seu estado e compare com o seu crescimento. E aqui a conta é basicamente simples, quantos botinhões você vendeu esse ano, quantos botinhões você vendeu no mesmo mês do ano passado, e aí você vai fazer, quantos botinhões você vendeu a mais, você calcula o seu crescimento. E aí depois você compara o crescimento do seu estado, você vai saber se você está melhor ou pior do que os seus concorrentes. Então, basicamente, para a gente mostrar esses números aqui para vocês, que são fresquinhos, e a gente vai mostrar todas as vezes que a ANP divulgar. E agora a gente vai entrar já em alguns pontos importantes aqui. Tivemos aí um aumento de preços da Petrobras, e aí inclusive rumores e promessas de que haverá um outro aumento em breve. E aí o que eu fiz aqui? Eu fiz um estudo e montei aqui comparando o preço do GLP no Brasil com o preço do GLP no mercado internacional. Esse gráfico aqui, ele tem dois eixos, é importante citar isso. Esse eixo aqui da esquerda, ele é dólar por galão. O eixo da direita, ele é reais por tonelada. Eu só coloquei eles juntos para a gente poder acompanhar, para ver se as curvas estão paralelas, se elas acompanham as descidas e as subidas. Observe aqui, e aí eu coloquei um ponto marcador aqui, que foi o início do isolamento social no Brasil, do Covid, principalmente na maioria dos estados, foi nesse dia aqui, dia 17 de março. Então, essa linha em verde aqui é o preço do GLP, o preço do GLP na Petrobras, e aqui você tem uma, duas, três quedas. E aí você observa que essas quedas, elas acompanharam a queda do mercado internacional. Observe ali em azul, mercado internacional caindo, isso aqui é a cotação de Mont Belville no Texas, que é uma das regiões maiores produtores de GLP no mundo, e serve como referência de preços. Então, você vê aqui que houve essa queda, essa queda aqui, e essa curva aqui, ela meio que acompanhou essa queda. É importante citar também que nos Estados Unidos, por exemplo, lá em Mont Belville, a cotação é diária, então todos os dias tem um preço diferente. Aqui a gente tem as mudanças, as variações que a Petrobras faz ao longo do tempo. Depois, no meio aqui do isolamento social, o que aconteceu com o consumo de GLP, o consumo, desculpa, com os preços do GLP, foi que a Petrobras se manteve, manteve os preços estáveis, 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 quando chegou aqui, e observe que o preço internacional começou a disparar, disparou, disparou, disparou. Se você pegar o início do isolamento social até os dias de hoje, dá um crescimento de mais de 80% no preço do GLP lá fora, a nível internacional. Então, houve essas três quedas aqui, depois houve essas duas subidas aqui. E provavelmente os comentários que vocês já estão fazendo aí no link é que a Petrobras aumentou, a Petrobras teve essas reduções, mas não chegou até a gente. Eu queria já começar a conversar com vocês, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre o diagrama de cinco forças, poder de negociação de fornecedores, poder de negociação de clientes, mas eu já queria adiantar para vocês que os preços do GLP no Brasil são livres, tanto para distribuidores, quanto para vocês, revendedores, aplicarem para os seus consumidores. Então, o preço é livre, não é obrigação da distribuidora repassar por completo, ou integral, ou parcial, as reduções ou os aumentos. Isso aí é mercado. Mercado se resolve com o mercado. A gente vai falar mais adiante sobre esse efeito e de que forma que os revendedores podem atuar para remediar, ou pelo menos se posicionar estrategicamente para ter uma estratégia vencedora com relação a isso. Bom, e aí a gente vai para o primeiro intervalo de perguntas aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Bárbara, temos perguntas aí no chat? Comentários? Está me ouvindo, Bárbara? Oi. Temos perguntas? Temos sim, temos sim. Legal, pode mandar. A primeira pergunta, está bem quadrada, porque eu estou com a tela na frente. Está sim. Está sim, né? Pronto. A pergunta é o seguinte. Dá para montar um depósito? Eu acredito que isso tudo já tenha respondido até. Dá para montar um depósito em um teste de 10 metros de frente por 25 de fundo? Seria interesse de responder depois? Ou você responderia agora? Essa aí eu queria... Eu preferia que a pessoa que comentou acessasse o link www.bit.ly barra projeto traço revenda traço GLP que a gente vai fazer uma resposta personalizada já com a quantidade de gás que dá já com o orçamento inclusive para a gente fazer projetos. Certo, perfeito. O Rodrigo Simauli tem uma pergunta. Tem mais burocracia do que o normal para montar um depósito independente ou seja, bandeira branca ou é os mesmos procedimentos? E quais seriam as vantagens e desvantagens? É, a revenda independente ela tem praticamente a mesma burocracia de você montar uma revenda vinculada. Quanto a escolher ser vinculado ou independente basicamente o que você tem que avaliar é o seguinte o independente não pode usar a marca do distribuidor de nenhuma distribuidora o vinculado pode. Então, alguns revendedores me fazem essa pergunta Marcelo, o que é melhor? Ser vinculado ou ser independente? Eu não tenho uma resposta para isso o que eu posso dizer é quais são as vantagens e quais são as desvantagens? A vantagem de ser vinculado é que todo o marketing tudo aquilo que as distribuidoras já investiram para colocar a marca deles na cabeça do consumidor quando o revendedor decide ser vinculado ele faz jus ele utiliza dessa preferência que já está na cabeça do consumidor por aquela marca. essa é uma vantagem. A desvantagem é que você vai poder comprar somente daquela marca que você tem e aí provavelmente você não vai ter os melhores preços do mercado. Se você decide ser independente qual é a vantagem de ser independente? É exatamente o inverso do vinculado. Você pode, por exemplo, fazer um leilão diz, olha, eu quero comprar uma carreta com mil botijões quem é que vai me vender mais barato? E aí você pode escolher qual é a marca que você vai comprar e aí você vai poder comprar mais barato. Só que quando você escolhe ser independente você tem que colocar em mente que uma parte do seu lucro você vai ter que disponibilizar para fazer o marketing da sua marca própria. Porque o mercado não vai conhecer por exemplo, o Macedo Gás. Então ele vai conhecer as marcas que já estão no mercado. Então o Macedo Gás vai poder para poder competir eu vou ter que separar essa conta. E aí separar esse valor para fazer marketing. E a conta que o empresário tem que fazer é vale a pena eu ser independente e essa diferença de preço que eu estou conseguindo comprar será que vale a pena eu estou conseguindo no final fazer pagar o marketing e ainda ter vantagens sobre ser vinculado. Então essa continha que tem que fazer para poder decidir ser vinculado independente. Beleza. Próxima pergunta? Podemos. Pronto. Manuel Costa tem a seguinte pergunta. Marcelo, qual foi o total de aumento concedido pela Petrobras nos últimos 30 dias? Você saberia essa resposta? A gente mostrou mostrou aqui no gráfico no gráfico aqui deixa eu ver se a gente volta o gráfico aqui. Está aqui. Teve esses dois esses dois picos aqui. Esse primeiro aqui e esse segundo aqui eu não vou ter eu não vou ter acho que eu não trouxe os números aqui mas eu posso depois mandar. Eu não tenho um número exato aqui eu só mostrei no gráfico exatamente para mostrar a curva aqui como é que ela está se comportando. mas a gente pode depois mandar. Mais perguntas? Pronto. Tem sim. Tem outra pergunta aqui. Marcelo, queria saber como lidar com a concorrência que segura reajustes e não repassa para o consultor. Legal. Essa é uma boa pergunta. Essa eu vou deixar para responder durante a live porque assim esse é o nosso tema de hoje. Como como tornar essa concorrência irrelevante? Como é que eu vou fazer para que eu para que eu consiga ter uma estratégia vencedora e não dependa do meu concorrente. Acho que esse é o ponto de hoje. Esse é o nosso tema fundamental hoje para a gente comentar. E eu vou deixar para responder depois. Se eu não tiver respondido no final por favor entre aí no chat e diz Marcelo não respondeu eu quero saber eu quero que responda a gente vai tentar de novo. Tem os outros? Na verdade tem várias perguntas que é nessa linha de saber como faz a concorrência absorve o preço como é que eles podem fazer isso mas você vai responder durante a live. Exatamente. Pronto. Tem outra pergunta sim Fernando Fabrini ele pergunta o seguinte posso vender só uma marca ou posso vender outras também? Tem exclusividade? Isso. Legal. Isso aí está muito ligado à pergunta que a gente acabou de responder. Se você for vinculado você vai poder só vender daquela marca. Se você for independente você vai poder vender comprar e vender de todas as marcas. Então você pode sim vender de várias marcas se você escolher ser independente na sua autorização da ANP você vai ter que marcar isso e escolher. Certo. O Jair Troiano ele quer saber o seguinte Marcelo eu tenho notificado pela Liquigás três aumentos nos últimos 30 dias 5% cada em média. Isso. Você teria alguma informação sobre isso? É o que a gente já falou agora o gráfico mostra dois aumentos aí recentes provavelmente estão falando de um terceiro mas se você olhar o gráfico e olhar os números no mercado internacional você vê que ele descolou. Aqui ó você tem aqui uma subida íngreme aqui se você fizer uma linha de tendência vai dar uma linha aqui assim ó opa não está mostrando aqui ó vai dar uma linha aqui assim se for mostrar uma linha de tendência e se mostrar uma linha de tendência aqui da Petrobras ela vai dar uma linha aqui. Então essa foi também uma discussão que a gente teve discussão de ideias obviamente que a gente teve em uns grupos é que o pessoal falou ah Marcelo mas a gente falando de aumento o pessoal vai e aumenta não é bem assim existe uma fórmula a Petrobras aplica essa fórmula a Petrobras escolheu estrategicamente colocar uma fórmula e essa fórmula está esse número aqui ó essa linha em azul então quando essa linha azul subir essa linha verde vai subir também o preço aqui no Brasil vai subir também então é importante que a gente comunique que vocês saibam o que pode acontecer no futuro do que vocês não saberem e não é aquelas previsões que você está falando e depois vai se realizar lá na frente não a Petrobras já tem a fórmula pronta e eles vão aplicar a fórmula então o importante é que você saiba para poder vocês decidir estrategicamente o que fazer melhor ok eu acho que assim eu acho que a gente vai seguir já pode guardando as perguntas já para a próxima para o próximo grupo pode ser pelo que eu estou percebendo Marcelo as perguntas são muito na mesma naquela linha de o clandestino está na minha região o que eu faço o concorrente não aumentou os preços mais ou menos nessa linha isso isso mesmo só tem uma pergunta Marcelo se você puder responder é diz o seguinte é o Rafael Marcelo o preço é livre porém em algumas regiões do país o PROCON bate em cima para regular preços isso é legal? perfeito a gente falou inclusive numa live essa live acho que está até gravada quem quiser pode assistir depois ela está disponível aqui mesmo no nosso canal os PROCONs não podem fazer isso o que eles estão fazendo na verdade é um crime crime contra a ordem econômica o que eles estão fazendo é buscando uma formação de cartel quando ele diz que o preço é R$70 ou o preço é R$60 ou o preço é R$90 ele está induzindo o mercado induzindo os revendedores a praticarem cartel a praticarem combinação de preços isso é errado isso aí é um erro deles os preços são livres o revendedor coloca o preço que ele desejar o que diz a legislação é que o que o revendedor não pode é ter lucros abusivos e não pode ter aumentos aumentos abusivos sem justificativo aumentos de preços sem justificativa plausível então nós sabemos que os revendedores tiveram aumento de custos tiveram que comprar álcool gel tiveram que comprar máscara tiveram que comprar várias outras coisas e é natural que você eleve os preços e recomponha esses custos que foram perdidos um pouco atrás então esse ponto aqui é um ponto importante o preço é livre não existe estabelamento o preço os propões o que alguns propões estão fazendo está completamente errado inclusive já pararam de fazer isso pelo menos eu espero que já tenham parado uma grande parte já parou São Paulo era o principal que estava fazendo esse tipo de ação e coagindo inclusive alguns revendedores a baixar preço isso não existe o que ele pode é fiscalizar para ver se tem lucro abusivo ou para ver se tem aumento de preços sem justificativa isso eles podem agora o que não podem é tabelar preços vamos seguir adiante Marcelo vamos lá tem mais uma consegue te colocar não é só para colocar o link o Rodrigo Simão ele está falando o seguinte me passa o link para verificar o projeto em um depósito aí se você quiser colocar o link já ajuda outras pessoas também se tiver essa dúvida legal eu vou colocar aqui para não ter bit.ly bar projeto traço revenda traço GLP pronto obrigada Marcelo os revendedores devem estar dizendo não vem não já tem muita gente aqui mas tem gente querendo entrar no mercado faz parte é um negócio a gente vai falar sobre isso inclusive quando falar do diagrama de cinco forças vamos adiante estamos agora com 238 pessoas online junto conosco vamos seguir com o nosso com a nossa com a nossa nosso material queria é é dar tchauzinho de novo para a Bárbara aqui daqui a pouco ela volta para mais perguntas né Bárbara isso mesmo já deu até mais bom antes da gente entrar para o tema eu queria falar com vocês um pouco sobre a Iogás Iogás eu queria comunicar inclusive ao mercado comunicar a todos vocês que eu Marcelo Macedo estou me habilitando a me tornar sócio participante da Iogás estou me habilitando por quê? porque a gente tem uma cláusula a Iogás é uma startup a gente tem um contrato de veste com cláusula cliff retraduzindo isso tudo que eu vou ter participação na empresa se eu apresentar resultados e isso em em três anos ao longo ao longo de três anos né e e por isso eles vão ter o meu o meu eu serei um advisor né que é um nome bonito para dizer que é um conselheiro né eu vou dar conselhos para eles eu vou orientá-los para fazer tanto a questão técnica quanto a questão a questão comercial entender o mercado entrar de forma correta nesse mercado aqui e aí eu queria comunicar ao mercado essa nossa decisão aqui que eu estou muito feliz com isso queria agradecer e parabenizar aí a parceria com o Tiago e com o Rafael que são os principais que estão tocando esse projeto e a gente está junto nessa aí tá e aí eu queria mostrar para vocês esse videozinho aqui da da Iogais e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Por que eu devo comprar o seu gás? E aí você vai precisar responder e a gente vai te ajudar a estruturar isso. Eu não tenho respostas, eu vou te dar os caminhos aqui para que você possa estruturar a sua estratégia. Ter uma estratégia é fazer trade-offs, escolhas do que não fazer. Esse é outro ponto importante. Eu optei por não traduzir trade-off para poder explicar melhor, porque não tem uma tradução muito literal para o português. Trade-off, se você botar no Google Tradutor, ele vai dizer que são escolhas. Mas elas, na verdade, são escolhas que são mutuamente excludentes. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo cômico, um exemplo divertido, mas um bem interessante que você vai entender fácil. Você escolheu, aqueles que são casados escolheram casar. Quando você tomou uma decisão de casar, de se unir à sua esposa, de se unir a uma pessoa só, você abriu mão de todas as outras opções. De sair com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, de ir para o barzinho, de jogar o futebol. Alguns são proibidos até de jogar o futebol, de ir para o barzinho pelas esposas. Então, são escolhas. É uma escolha mutuamente excludente. Você escolheu uma coisa, você abriu mão de outras coisas. Então, isso é um trade-off. Então, brincadeiras de lado, a gente comenta assim, que casou, abriu mão da sua vida, para poder viver o seu casamento. Mas não é bem isso. Tem as suas vantagens. Obviamente, o trade-off, você vai fazer os melhores trade-offs. E tenho certeza que aqueles que casaram, escolheram uma pessoa legal, uma pessoa boa, e que vai fazer muito feliz, e que vai fazer com que essas outras escolhas que você não fez, fiquem irrelevantes, e a escolha que você fez seja vencedora, seja boa, que é permanecer casado com a sua esposa. Basicamente, isso é um trade-off. Marcelo, traz um exemplo agora para o gás. O que é um trade-off? Um trade-off, por exemplo, do gás, é você escolher dizer não. Dizer não, por exemplo, para baixar preços. Dizer não para um cliente que está fora da sua área de atuação, que você não vai conseguir atender no tempo adequado. Você não vai conseguir chegar lá em 18 a 30 minutos. Você pode fazer um trade-off, e o seu trade-off vai ser dizer não. Eu vou dizer, eu falei assim, sinto muito, mas essa área não é a nossa atuação. O que nós podemos fazer é e encaminhar para um revendedor parceiro nosso, e aí dá o telefone de um concorrente ou de um amigo que possa fazer aquela entrega naquela região. Mas assim, é escolher aquilo que vai fazer, abrir mão daquilo que não vai fazer, para poder você fazer bem aquilo que você se propôs. Certo? Então, por exemplo, mais uma vez, se eu escolhi ser, se o meu slogan, por exemplo, é a entrega mais rápida para o meu bairro, eu vou ter que delimitar a minha área de atuação. Eu não vou poder entregar em todo lugar. E ele também não minta, porque o cliente vai dizer, o seu slogan é a entrega mais rápida da região. Opa, eu vou pedir porque eu estou com urgência aqui. Aí ele pede, você entrega em uma hora, entrega em duas horas, ele vai dizer, opa, não compro mais desse cara. Então, você não cumpriu. Nós tivemos aqui uma baixa. Vamos já voltar. Reconectamos. Opa, voltamos agora. Vamos lá para o nosso material. Então, continuando, você fez uma escolha, você tem que fazer uma escolha. Se você escolher ser mais rápido, você não vai poder avançar, você não pode ir para muito longe. Você vai ter que permanecer dentro da sua área de atuação para você poder manter o seu padrão de entrega, a sua quantidade de entregas. E aí você vai ter que, por exemplo, abrir os olhos, que eu vou ter que fazer marketing perto da minha revenda ao invés de fazer marketing longe. Eu tenho que fazer marketing aqui do lado. Eu tenho que usar, por exemplo, as ferramentas digitais, como a gente já falou na live de marketing, as ferramentas digitais para fazer propaganda só dentro da minha área de atuação. Então, isso, por exemplo, é um trade-off. Atividades que se encaixam e se fortalecem umas às outras. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, quando a gente for falar da estratégia da Southwestern Airlines, a gente vai falar sobre ela aqui hoje, que uma coisa que você faz ligada com outra coisa juntas, e essas duas coisas juntas, fica difícil alguém copiar. Se alguém copiar uma parte da sua estratégia, você não vai conseguir copiar toda. Por exemplo, Southwestern Airlines, eu já vou adiantar aqui, eles escolheram ser a empresa aérea de baixo custo. Não é muito o modelo que a gente deseja, mas eles escolheram isso. E, para isso, eles, por exemplo, escolheram comprar aviões de uma única frota. Eles comprouam só 737-200. Não tem outro modelo. Então, todas as peças que eles têm ao redor dos Estados Unidos, em todas as bases que eles estão, são 737-200. 737-300, não lembro exatamente qual é a aeronave. Mas, enfim, é uma aeronave só. Então, o treinamento dos pilotos é o mesmo, a manutenção, o treinamento dos mecânicos é o mesmo, as peças são as mesmas e eles têm custos reduzidos. E, por isso, eles conseguem ter preços melhores. A gente vai falar mais sobre essa estratégia adiante. Isso pode aplicar no gás? Pode. Você pode, por exemplo, escolher isso. Ter, por exemplo, uma frota de veículos só ou mesmo triciclos da Fusco Moto, nosso patrocinador. Você escolhe ter triciclos, você vai ter redução de custo. E aí, sim, você vai poder competir melhor nesse mercado. Então, a gente vai falar mais adiante sobre isso. O importante aqui é que os conceitos aqui são você ter uma proposição, é você lembrar sempre da pergunta que o cliente vai fazer para você. Por que eu devo comprar o seu gás? Segunda, escolha do que não fazer. O que eu vou deixar de fazer para poder fazer bem aquilo que eu estou me propondo? E terceiro, quais são as atividades que eu preciso fazer para fortalecer a minha estratégia ligando uma atividade à outra? E aí, a gente vai ver isso também um pouco mais adiante. Bom, seguindo adiante, esse aqui é um outro pensador, um outro estrategista também que trabalha muito essa questão, que fala muito a respeito de estratégia. Ele fala essa frase célebre aqui que é totalmente verdadeira. Se você não tem uma estratégia bem definida, certamente você faz parte da estratégia dos outros. E a minha pergunta para você é de quem você está fazendo, de que estratégia você está fazendo parte? Você tem a sua? Ou você faz parte da estratégia dos clandestinos? Ou você faz parte da estratégia dos seus concorrentes? Você faz parte da estratégia do seu fornecedor? Você tem uma estratégia definida? Você precisa ter para poder você ser vencedor nesse mercado, você poder fazer as escolhas certas. Bom, e eu queria falar também de uma outra estratégia, que é a questão de... um outro pensador também, um outro livro chamado Oceano Azul. O que é o Oceano Azul e o Oceano Vermelho? O Oceano Vermelho é basicamente o que a gente está vivendo hoje no gás. O Oceano Vermelho é guerra de preço, é disputa de mercado, é onde os clandestinos estão aí, estão vencendo e estão vendendo gás, é onde todos vendem a mesma coisa. É gás, tudo é gás. Então vamos vender gás. Todo mundo aí competindo ali, numa guerra lá, e muita gente morrendo, por isso é vermelho, é de sangue, né? E os aumentos, por exemplo, não são repassados. Esse é o Oceano Vermelho. Basicamente o que a gente está vivendo hoje, né? E o que é o Oceano Azul? O Oceano Azul é aquele, por exemplo, que a gente tem lucratividade justa, a gente possui clientes promotores da nossa marca que compram com a gente e são fiéis à nossa marca, independente do preço que o concorrente está praticando. O clandestino não tem vejo nesse mercado de Oceano Azul, porque a gente faz um trabalho tão forte que a clandestinidade é irrelevante. O serviço e o relacionamento é diferenciado no Oceano Azul. E isso faz com que o revendedor crie o seu próprio Oceano Azul. Repassa aumentos com comunicação. Comunicação. Chegar para o cliente e dizer, olha, os preços dos nossos fornecedores aumentaram, nós vamos ajustar simplesmente para repassar esses aumentos e nós não vamos fazer ajuste algum. Ou mesmo se fizer, nós estamos recompondo os custos que nós tivemos aqui com esse tipo de operação ou com o aumento de custo que nós tivemos. Enfim, comunicação com o cliente. Marcelo, isso aí é fácil falar com quem tem uma empresa de treinamento de gás e não está operando uma revenda. É verdade. Eu não vou dizer aqui que é simples, eu não vou dizer aqui que é fácil. O que eu posso te dizer é que não tem outra alternativa. Ou você cria o seu Oceano Azul ou você vai para o Oceano Vermelho e você vai estar competindo lá nessa guerra lá de sobrevivência de quem consegue quebrar mais um real ganha. Isso é o Oceano Azul. Desculpa, isso é o Oceano Vermelho. A sua alternativa é criar um Oceano Azul para você. É muito difícil? Com certeza é. Não é fácil. E para isso precisa conhecimento, precisa determinação, precisa aprender e praticar aquilo que a gente aprende no dia a dia. E vamos seguir adiante. E aí a gente vai falar de comoditização ou diferenciação. O que é uma commodity? Esse nome difícil aí, nome em inglês, derivado em inglês. O que é uma commodity? Commodity é aquele produto que basicamente o que importa é preço. Eles são de características exatamente iguais. Por exemplo, café, quando você compra do produtor. Café arábica, ele tem uma cotação e aí o que vale é preço. O petróleo, por exemplo. Petróleo, petróleo é petróleo. O que vale é preço. Obviamente tem as qualidades diferentes e tudo mais, mas assim, de uma mesma qualidade, o que importa é preço. Soja, da mesma forma. Isso tudo são commodities. E aí eu pergunto para você, o seu botinhão de gás é uma commodity? O cliente comprar de você é a mesma coisa do que comprar do clandestino? Ou comprar do seu concorrente? Da sua marca ou de outra marca? Então, se o seu produto é commodity, de fato, tudo que vai importar é preço. E aí você tem razão, total, total razão, de estar preocupado porque o seu concorrente não está repassando aumento. Mas, a alternativa é o que? Diferenciação. O que é a diferenciação? O que eu vou fazer para diferenciar o meu atendimento, o meu botinhão de gás, a experiência que o meu cliente está comprando comigo ao invés de comprar com o meu concorrente. E aí é a questão. Fidelizar esse cliente e montar uma estratégia vencedora para isso. Seguindo adiante, existem basicamente três tipos de estratégia. Segundo a teoria, inclusive do livro do Michael Porta que eu li, de estratégia, competição, competição estratégica e lucratividade e outras coisas mais. Livros bem interessantes que eu recomendo quem quiser ler. Bem interessante. Procure o livro de Michael Porta. É aquele nome que está lá no início que eu mostrei aqui para vocês. Ele fala de três estratégias e eu vou falar de duas para vocês. A primeira delas, perdão, é a estratégia de menor custo. Estratégia de menor custo ela vale quando você, por exemplo, consegue reduzir os seus custos a níveis tão baixos que você consegue botar preços bons e o seu concorrente e aí você, por exemplo, consegue vantagem sobre os seus concorrentes. Isso é possível aplicar no gás? Assim, é muito difícil aplicar isso no gás. Por quê? Porque o custo do produto, o custo do GLP dentro do preço do gás, ele é por volta de 70%. Então, você só pode reduzir, você só tem margem para reduzir nesses 30, aqui você tem 70, você só pode reduzir nesses 30 aqui que estão aqui em cima, que é as suas despesas, que são as outras questões assim, posso tentar negociar melhor com o meu distribuidor? Pode, você deve, na verdade, sentar para conversar, sentar para negociar e aí a gente vai falar mais adiante questão de poder de negociação. E eu vou explicar melhor isso, a questão de poder de negociação quando a gente for falar também de uma teoria do Michael Porter, que é o diagrama de cinco forças. E a gente vai falar do poder de negociação dos fornecedores e de que forma você pode aumentar o seu poder de negociação com o seu fornecedor. A gente vai explicar isso mais adiante. Então, você pode fazer, pode usar a estratégia de menor custo? Pode, mas é muito difícil no gás. Muito difícil, por quê? Porque na maioria dos casos você vai ter uma margem pequena, que são os 30%, para tentar reduzir. Comprando o triciclo da Fusco Moto, por exemplo, e substituindo uma assaveira, você vai reduzir custo, reduzir custo operacional, inclusive de combustíveis e outros. Mas, enfim, você vai reduzir custo, mas você não vai conseguir reduzir ao ponto, reduzir tanto ao ponto de não, de conseguir, de conseguir competir reduzindo preços. E qual é a alternativa? A alternativa é você fazer, é utilizar a estratégia da diferenciação. É você, de fato, ter, oferecer para o seu consumidor algo que ninguém mais pode oferecer. Ah, Marcelo, como é que eu vou fazer isso? Todo mundo vende gás, eu estou vendendo gás também. Então, não tem como eu oferecer nada diferente. Tem sim, tem sim. Tem como você oferecer para um público específico, por exemplo, entregar o gás em 18 minutos. Certo? Ninguém mais vai poder conseguir entregar para aquele público em 18 minutos que não seja você. Por quê? Porque você está estrategicamente colocado, você está posicionado naquela região, você está com a sua equipe, com o seu material naquela região para entregar o gás em menos de 18 minutos. E você pode criar sua estratégia baseada nisso, por exemplo. Você pode criar sua estratégia baseada também em dizer que a sua equipe é o melhor atendimento da cidade. Você mensurar isso, mostrar, inclusive, nos gráficos, mostrar, inclusive, os números de pesquisa de mercado, de pesquisa de satisfação de cliente nas suas redes sociais, dizendo que o seu atendimento é um bom atendimento ou que seja o melhor da região. É uma estratégia também de diferenciação. Então, obviamente, isso aqui, as possibilidades são inúmeras. Eu vou dizer algumas para vocês aqui, eu vou mostrar, inclusive, um modelo de estratégia que pode ser seguido pelos revendedores. Obviamente, cada um vai adaptar da sua forma, mas isso eu vou falar mais adiante. Não saia, não desligue, não vá embora, não assista outras lives, acho que nem tem, mas enfim, não assista outras lives de cantores, assista, continue aqui com a gente. Bom, fazemos agora mais um intervalo agora para perguntas. Temos perguntas aí, deixa eu chamar a Bárbara de volta, temos mais perguntas, oi, tá me ouvindo? Sim, sim, estamos na escuta. Rapaz, é uma aula, eu estou aqui com o meu caderninho, minha caneta, minhas anotações aqui, parabéns, viu? Legal. Então, as perguntas que tem aqui, Marcelo, ninguém mandou sobre simultaneamente esses temas que tu abordastes agora no final, mas tem perguntas relacionadas ao início, da live. Posso mandar aqui agora? Pode sim. Pronto, tem uma pergunta aqui, o André Albuquerque. O que a Petrobras poderia fazer para não depender do mercado internacional do preço do petróleo? bom, essa é uma boa pergunta para explicar, para explicar uma, e aí eu vou usar uma parábola aqui para poder explicar isso melhor. Vamos supor que você seja produtor de bananas, você tem, você tem a sua produção de banana, na sua cidade, os preços, tem um preço, tem um preço X, vamos supor que seja 100, 100 dinheiros, na sua cidade, e você tem, na cidade vizinha, esse preço está sendo vendido a 200. O que você, como empreendedor, empresário, faria? Eu, como empresário, pegaria, eu faria, tenho duas alternativas, ou eu vendo, ou eu vou até a outra cidade e vendo a 200, ou eu aumento o preço da minha cidade, do meu produto na minha cidade para 200. E eu equiparo o meu preço ao preço da cidade vizinha. Então, isso é globalização, isso é mercado, mercado, livre mercado. Certo? Então, a Petrobras pode vender o GLP aqui no Brasil mais barato, mas aí ele pode vender mais caro lá fora. Então, se ele pode vender mais caro lá fora, ele vai vender o mesmo preço que está lá fora aqui dentro. Ah, Marcelo, mas aí a questão estratégica, a Petrobras é uma estatal e tudo mais, a gente está vivendo agora um governo um pouco mais, pelo menos na economia, numa linha mais liberal e a gente percebe que o que se vê é que se quer rentabilizar a atividade da Petrobras. Então, a possibilidade num governo liberal de você ter tabelamento de preços ou essa desconexão do mercado internacional, eu acho que é, que não vai acontecer, que não deve acontecer pelo menos num governo liberal. governo protecionista talvez isso já aconteceu inclusive no passado aqui no Brasil, o preço foi tabelado, mas no final a gente viu que a conta veio bem alta depois, mas enfim, o ideal é de fato que a gente não tenha, aqui já falando um pouco do aspecto político, daquilo que eu acredito, eu acredito no livre mercado, eu acredito no liberalismo e eu acredito também que o governo não deveria ter estatais, que, desculpa, o governo não deveria ter empresas de petróleo, que isso deveria ter várias empresas. para vocês terem uma ideia, em Montbelvin, onde eu acabei de mostrar, no Texas, tem mais de 500 produtores de petróleo, mais de 500 produtores de petróleo. E aí você tem essa possibilidade de variações de preços. Então, esse ponto aí é um ponto bem interessante, eu acho que essa parábola deu para exemplificar. Temos mais perguntas? Temos sim. O Edmício Júnior, ele falou o seguinte, eu assinei contrato com uma companhia e ela não cumpriu o combinado. Tinha acabado de dar entrada na minha ANP, mas agora precisa alterar para independente. Como proceder? Ok, a alteração para independente é muito simples, você pode utilizar, você pode fazer isso no sistema, no SRD da ANP, você acessa lá np.gov.br, sistemas da ANP, revendas de gás, você precisa ter um certificado digital, e aí você consegue, chega lá na parte de distribuidora, se não me engano, distribuidora, e aí você escolhe, escolhe lá, entre as opções você escolhe ser independente, você vai ter que juntar, no sistema principalmente agora mudou, você vai ter que juntar o seu alvará da prefeitura, o seu certificado dos bombeiros, você sobe eles para o sistema, salva, e aí 15 dias você já vai estar independente. Mais perguntas? Tem sim. É o Miller Santos, ele gostaria de saber onde ele pode acompanhar essa flutuação do mercado internacional. É, legal, essa é uma boa pergunta, eu não vou conseguir colocar o site agora aqui, mas eu sugiro, eu sugiro que você vá no Google e pesquise assim, Monte Belvio, como eu escrevi, como está escrito aqui na, como eu escrevi aqui na live, lá no início, Monte Belvio, Propane, Propane, né, Prices, preços em inglês, tá, Monte Belvio, Propane Prices, aí você vai ver lá que vai ter o Spot, chama de Spot Price, Spot Price é o preço diário, e aí você consegue, consegue acompanhar essa variação, eventualmente aqui no final da live eu posso colocar, né, que agora não vai dar tempo de eu pesquisar para botar, mas assim, é possível todo mundo acompanhar, é aberto, tá no site, é fácil de você ter essa informação. Temos mais perguntas ou vamos seguir adiante? Sim, o William de Souza, ele gosta de saber o seguinte, quanto eu tenho para ganhar em botija bruto, para não ter prejuízo, você consegue mensurar o fato dos preços serem dependentes e se dependem de cada caso? Essa pergunta é, eu não sei, a resposta é, eu não sei, e eu não sei por um motivo, porque você precisa fazer conta, você precisa saber quais são as suas, o que eu posso dizer é que você tem que colocar no seu preço, o preço do produto, os impostos, as despesas fixas, despesas variáveis, custo de oportunidade, depreciação e o seu lucro líquido, tá, ah, Marcelo, quanto em real? isso não sei te dizer, não dá para te dizer, e não dá para nenhum revendedor te dizer depois, tá, e nem deve, até porque isso é proibido, o que você deve fazer é pegar esses sete, esses sete componentes de preços, calcular, e aí você definir qual é a sua margem, o que você, quanto que você está disposto a ganhar para retornar o investimento que você fez na revenda de gás, além do seu prolabore, além daquilo que é o seu salário, o salário da sua, da sua atividade, do seu suor, aquilo que você trabalhou para operar na sua revenda, mais aquilo que está voltando, está voltando do seu investimento, você botou um dinheiro lá para operar a sua revenda, para a sua revenda funcionar, e esse dinheiro que você botou lá, ele tem que voltar para você, e ainda te render ainda mais, então, isso tudo você precisa fazer contas, recomendo o nosso curso de gestão financeira da revenda de gás, a gente ensina como fazer essas contas, ok? A gente vai explicar isso um pouco mais adiante na live, continue conosco que a gente vai explicar. Vamos seguir adiante? Tirou as palavras da minha boca, quando falou que tem o curso da gente, só a Natália Silva, ela perguntou se a live vai ficar salva, Natália vai ficar sim, quando terminar a live, se você quiser olhar novamente, e ficar à vontade, tá? Quanto Marcelo, pode continuar, depois eu continuo com as perguntas, tá bom? Até daqui a pouco, Bárbara, depois você volta. Até mais. Bom, continuando, eu queria apresentar o nosso segundo patrocinador, que é a Gás Tecnologia, a Gás Tecnologia está desde o início conosco, parceiro aí há muito tempo, antes mesmo das lives, a gente é parceiro aí de eventos que a gente fazia em São Paulo, fizemos vários eventos em vários locais do Brasil, e nas lives também eles estão conosco, junto conosco aqui, patrocinando as nossas lives. Escolhemos também a Gás, nós não somos sócios da Gás, nesse caso não, mas nós somos parceiros, eles são, nós escolhemos a Gás para ser nosso parceiro porque eles de fato têm a melhor tecnologia. Eles trabalham, por exemplo, com inteligência artificial, que é o que tem hoje de mais moderno no mercado, para você identificar demandas da inteligência artificial. Por exemplo, eles sempre existem esse exemplo, se alguém, por exemplo, na área de atuação estiver lá digitando gás, botijão de gás, como comprar gás, ele consegue capturar essa demanda e enviar para você para você fazer esse contato. Então, isso é de fato inteligência artificial, é uso de Big Data, é conhecer, esse Big Data é basicamente o que está no mercado, é basicamente quando você está no seu celular e que você está falando aqui do lado, aqui assim, dizendo, eu queria ir para Fortaleza e aí daqui a pouco quando você abre seu celular e começa a rolar, aparece lá, passagem para Fortaleza, promoção. isso é Big Data e eles trabalham, eles pegam essa informação e utilizam para o gás, o que é fundamental e o que é muito interessante, por isso a gente recomenda o pessoal da gás. O sistema deles também monta esse mapa de calor, dizendo quais são as áreas em que você está bem e que você não está bem, que você está fazendo entrega e que você não está fazendo entrega e você pode fazer um marketing dirigindo naquela região, seja com ímã de geladeira ou seja com ímã, inclusive do nosso próximo, do nosso outro parceiro, afixam ímãs flexíveis, entregando ímãs para aquele local ou mesmo fazendo isso através de marketing digital. Então, isso também é uma vantagem. Outra é a roteirização, ele consegue roteirizar e dizer qual é o entregador que está mais perto daquela entrega e aí ele vai mandar. Se tiver botijão, ele inclusive faz essa continha, se tem botijão naquele veículo, consegue entregar, ele faz essa ligação e já manda o pedido direto para esse entregador para fazer. Eles também têm um sistema para fazer emissão de cupom fiscal direto na ponta, lá no celular, basta uma impressora, se quiser uma impressora, pode ter uma impressora, imprimir, entregar para o consumidor ou pode mandar por e-mail para ele essa informação. Então, tem essa opção também. Então, a gente recomenda a Gás e aí estão nesses links aqui, você tem aqui o QR Code da Gás, você tem aqui também os telefones e você tem o, se você quiser mais informações, você coloca aqui essa informação aqui, www.bit.ly y.ah.gás traço revenda traço GLP e aí eles vão fazer contato com vocês para poder fazer, para poder vocês terem acesso, ter conhecimento do sistema para depois, eventualmente, fechar com eles. Ok? Então, dito isso, a gente vai seguir adiante falando um pouco também sobre flutuações de mercado, sobre ciclos econômicos. Ciclos econômicos, eles acontecem em todos os mercados. Todo mercado tem ciclos econômicos, inclusive, o PIB do Brasil, o PIB do Brasil, ele tem esse mesmo ciclo, você tem ciclos de altas, ciclos de baixas, aí a gente vai ver aqui, e eles seguem sempre essa mesma, mesma curva. Você tem o boom, você tem a contração, a recessão e a expansão, depois volta de novo para o boom, e aí contração, recessão, expansão. Isso vai acontecer sempre, isso aqui acontece no macro, na macroeconomia, acontece também na microeconomia. Na microeconomia, a gente está falando aqui do nosso mercado, a gente está falando aqui do mercado de revendas de gás. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Boom, por exemplo, você tem um exemplo aqui, isso aqui só se aplica para aqueles casos em que o revendedor vende commodities, ele vende só gás. Eu só vendo gás, o que que se influencia? Esse ciclo econômico vai influenciar diretamente quem vende só gás, quem não vende serviço, quem não tem diferenciação, quem só compete com preço, está sujeito a esses ciclos econômicos. O que é esse ciclo econômico? O boom é o quê? É quando você tem poucas revendas de gás no mercado, pouca oferta do produto, você tem uma demanda que é praticamente a mesma e aí você tem um lucro alto. Por quê? Porque tem a lei irrevogável da oferta e demanda que define quando você tem uma demanda, você tem muita gente querendo comprar gás e você tem pouca gente vendendo gás, você vai ter margens melhores. Quando você tem... E aí o que acontece? Isso aqui aconteceu em que época da história no Brasil? Isso aqui aconteceu em noventa e... em dois mil e três, quando a ANP chamou para recadastramento. Quando ela chamou para recadastramento, muitas revendas não conseguiram recadastrar. Tinha mais de cem mil revendas no Brasil que estavam lá como naquela época como credenciadas. E para passar para a autorizada tinha que ter a documentação, tinha que fazer todo o processo, tinha que ser vistoriado pelos bombeiros e aí... Como é hoje, como funciona hoje, né? E aí muitas delas não conseguiram. O que aconteceu? O que aconteceu foi que de fato o mercado... A oferta reduziu, a demanda se manteve, os lucros aumentaram, os preços... Os preços do gás aumentaram, os lucros aumentaram. Depois, o que aconteceu? Ah, pera aí o mercado olha assim e o que está acontecendo nesse exato momento, com esse crescimento de 13%, 13% no mês, 14% no outro mês, 3% no outro, muita gente, inclusive pessoas que estão participando dessa live, olharam para esse mercado e disseram, opa, pera aí, esse é um mercado que sobreviveu à crise. Sobreviveu a essa crise agora que nós tivemos aqui do Covid, pandemia e tudo mais no mundo inteiro. Esse mercado sobreviveu a isso, as pessoas estão conseguindo ganhar dinheiro ou conseguindo pelo menos manter os seus negócios durante uma crise mundial em que muita gente está quebrando, muita gente está perdendo emprego. Eles olham assim, opa, esse aqui é um negócio que vale a pena e vão entrar e estão querendo entrar nesse mercado. Isso aqui acontece, aconteceu em 2003 e aí na sequência, logo depois de 2003, aí começou a aumentar o número de revendedores. O que aconteceu com a oferta? aumenta o número de revendedores, aumenta o número de revendedores, a demanda se mantém, o que acontece com os lucros? Começam a virar, começam a cair. E aí, depois da contração, vem qual fase? A recessão. Recessão, oceano vermelho, aquele que nós mostramos lá, que é exatamente onde nós estamos, que eu acredito que a gente está nessa fase aqui do ciclo econômico para quem só vende gás, quem não vende mais nada além de gás, para quem não sabe responder por que eu devo comprar o gás de você, vai estar sujeito ao oceano vermelho. Então, está no período da recessão, está aí na curva lá embaixo, o que é essa curva aqui embaixo? Muita gente vendendo gás, demanda estável, o que acontece com os lucros? Caem. E aí os lucros começam a reduzir. Aí tem o clandestino que não repassa, tem o concorrente que não repassa, tem tudo que a gente está vendo aí no mercado, todas as reclamações que vocês fazem todos os dias que eu acompanho aí nos grupos de WhatsApp. É basicamente o oceano vermelho. Você tem duas alternativas. Se você conseguir sobreviver ao período de recessão, o que vai acontecer se você quiser continuar só vendendo gás, sem diferenciar, sem fazer nenhum serviço a mais, sem investir em treinamento, sem investir em qualificação da sua equipe, sem investir em tecnologia, sem investir em um dispositivo como o Yogax, por exemplo, você vai... Você pode... Tem uma possibilidade de salvação? Tem. A possibilidade de salvação é você sobreviver a esse período. E o que acontece? Muita gente nesse período vai quebrar. Muitas gente que só vende gás quebra. O que acontece com o mercado? Quando você reduz a oferta, o que acontece com a demanda mantida, o que acontece com os lucros? Voltam a subir. E aí você tem um período de expansão e aí, mais uma vez, você tem um período do boom. E aí esses ciclos vão acontecendo. Ah, Marcelo, quanto tempo dura um ciclo? Não sei dizer. Isso também não tem literatura, não dá para pegar um livro e dizer, olha, o ciclo dura, o ciclo da recessão dura tantos anos, isso aí vai variar de acordo com cada mercado. A economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência... Por isso ela é uma ciência humana, né? Então, depende do comportamento das pessoas. Então, isso aqui explica muita coisa também. E aí eu queria trazer para vocês uma frase dentro daquela linha de autoajuda, né? A gente vai fazer um pouquinho disso hoje aqui, mas basicamente para mudar o mindset, mudar o que a gente está pensando, o que eu estou pensando, onde é que eu estou gastando energia, onde gastar energia. Eu trouxe aqui a frase de Francisco de Assis que diz, que ele faz uma oração, ele diz assim, eu dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação, para aceitar o que pode ser, o que não pode ser mudado e sabedoria, para distinguir entre uma coisa e outra. O que eu posso mudar e o que eu não posso mudar? E aí eu queria trazer aqui para vocês algumas coisas, e aqui é o que eu falei que eu ia colocar o dedo na ferida e é agora que eu vou colocar o dedo na ferida. O que você tem influência? Você tem influência sobre o seu preço, você tem influência sobre o seu atendimento, você tem influência sobre o seu marketing, total, 100%, só você manda, só você decide com relação a esses pontos. Seu preço, seu atendimento, seu marketing, seu uniforme, a fidelização do seu cliente, a motivação da sua equipe, isso aqui você tem 100% de autonomia para decidir. O que você não tem autonomia para decidir? Você não tem, ou você tem muito pouca autonomia para decidir, o preço do seu concorrente, zero autonomia, você não tem, não tem influência nenhuma sobre isso. Preço da Petrobras, você também não tem, a fórmula está definida, não tem influência sobre isso, a não ser movimentos políticos, movimentos nos sindicatos, eu até recomendo que façam isso, mas assim, eu vou explicar depois como fazer isso, que é um pouco mais simples, um pouco mais simples não, um pouco mais fácil de eu explicar para vocês, difícil sempre vai ser. O preço da sua distribuidora, você tem alguma influência quando você negocia? E a gente vai explicar melhor mais adiante também como aumentar o seu poder de negociação. Não é fácil, mais uma vez, não tem jogo fácil aqui, não tem almoço grátis, não tem jogo fácil, a gente vai explicar o que pode ser feito, de acordo com a teoria econômica que diz a economia. Fiscalização do clandestino, você pode fazer muito pouco, você pode denunciar, você pode fazer uma coisa ou outra, mas você não tem autonomia sobre isso, o mercado está aí, vai acontecer se, depende da decisão de outros, não depende da sua decisão, o que depende da sua decisão está nessa outra coluna anterior aí que eu acabei de mostrar para vocês. As decisões do governo, se vai aumentar juros, se não vai, se vai fazer isso, aquilo outro, você não tem zero decisão sobre isso, zero influência sobre isso. E aí, eu queria sugerir para vocês onde gastar energia. É uma técnica chamada de 90 a 10. O que é 90 a 10? Você gastar 90% do seu tempo naquilo que você tem de 100% de influência. No seu preço, no seu marketing, no seu atendimento, nas suas pessoas, nos seus clientes, visitar os seus clientes, conhecer os seus clientes, saber as demandas deles, é você focar no seu negócio e gastar só 10% olhando para fora, olhando para o preço do seu concorrente, olhando para o preço para o preço da Petrobras, para a sua distribuidora, por que quer que seja. O que eu vejo é que a maioria dos revendedores faz o inverso. Ele gasta 90% do tempo reclamando de preço do distribuidor, que o distribuidor está ganhando muito dinheiro, que está roubando ele, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, mas não se preocupa com o básico, com aquilo que está fazendo. Então, mais uma vez eu falei, eu vou botar o dedo na ferida. Você sabe, você está reclamando que o mercado está ruim, que o clandestino lá fora está tomando seus clientes, que o seu concorrente não aumentou o preço, mas eu pergunto para você, você sabe a sua lucratividade, a sua rentabilidade? Quanto que é a sua lucratividade agora? Você sabe me dizer o número, o parque percentual. Quanto que é, quantos por cento do multijão do preço do gás vai para o seu bolso? Se você não sabe, eu acho que você não está fazendo o trabalho de um empresário ainda, sinto de dizer. Você sabe a sua rentabilidade? Compara a sua rentabilidade, se você pegasse esse dinheiro e colocasse, por exemplo, numa poupança ou num fundo de renda fixa ou comprar letras do tesouro. Você sabe qual é a sua rentabilidade da sua revenda de gás? Você sabe quanto cresceu no último mês? Acabei de mostrar os números agora aqui do Brasil, acabei de mostrar o número do seu estado. Agora eu pergunto, quanto que você cresceu, a sua revenda cresceu do ano passado para esse ano? Se você não sabe, acho que tem um trabalho de casa para fazer antes de olhar para fora. Lembra da técnica 9010? Aqui é para concentrar aqui, os 90 é aqui, é nisso aqui. Você sabe a sua participação de mercado? Quanto que é a sua participação de mercado? Quais são as áreas que você não está atuando? Quais são as áreas que você está deficiente, que o seu vizinho está comprando gás do seu concorrente? Cara, o cara está do seu lado, por que ele está comprando do seu concorrente? Sua equipe está uniformizada? Então como é que você quer reclamar do clandestino que se você nem uniformiza o seu cliente, que diferença tem para a pessoa que vai atender sua, que está sem uniforme para o clandestino? Nenhuma. Então, por que você está reclamando que ele está tomando do seu cliente? Você não fez o dever de casa ainda? Você tem um roteiro de atendimento? Você sabe? Você tem um procedimento de atendimento, um script, uma sequência, uma orientação para o seu atendente fazer? Se você não tem, sinto muito, você não fez o dever de casa. Você faz marca de relacionamento, você se relaciona com o seu cliente através das redes sociais? Você avalia o atendimento do seu cliente? Você sabe qual é a opinião do seu cliente sobre a sua revenda de gás, sobre o seu atendimento? Você busca aqueles clientes, por exemplo, que não foram? Então, o resumo da ópera aqui é, se você não fez o dever de casa, não adianta nada você reclamar que o clandestino está tomando suas vendas, que o seu concorrente não está aumentando o preço e outras coisas mais. Não tem mais jogo fácil. Já foi fácil? Foi fácil em 2003, quando tinham poucas revendas. Agora, o mercado é competitivo e no mercado competitivo ganha quem diferenciar, quem fizer melhor e quem aplicar gestão. Não tem mais meio termo. O mercado não vai ser mais para gaseiros. O mercado vai ser para empresários. Ah, Marcelo, mas tem o clandestino e tem gaseiro baixando o preço. Certo? O que você vai fazer com isso? Eu costumo usar a analogia do poker. Você recebeu as cartas. Você recebe no poker duas cartas. Você recebeu aquelas cartas e você vai ter que lidar com elas. ou você joga com elas e monta a sua estratégia baseada nessas cartas ou você folda. Ou você entrega as cartas e vai embora. Então, é basicamente a mesma coisa com gás. Você recebeu as cartas. As cartas são essas. Você tem um alto poder de negociação do seu fornecedor. Você tem uma competição muito grande nas suas... Uma grande competição, um número grande de revendedores competindo nesse mercado. Você tem outras ameaças. O que você vai fazer? Qual é a sua estratégia? Como é que você vai montar uma estratégia para vencer com essas duas cartinhas que você recebeu? Às vezes é um parzinho de dois. Mas você pode fazer muita coisa com ele. E aí você pode eventualmente ganhar uma mão. Mas enfim, tem um dever de casa a ser feito e a minha recomendação é técnica 9010. 90% naquilo que está sob a sua influência, 10% naquilo que não está. Marcelo, e os 10% é para quê? É só para reclamar? Não. É, por exemplo, para você se sindicalizar, para você buscar... buscar... você... buscar seus direitos junto ao sindicato, trabalhar junto com o sindicato para combater o clandestino nesses 10% do tempo seu. Isso vale a pena você fazer e eu estimulo que vocês façam. Se quiser o nosso apoio também, a gente pode ajudar nesse processo. Já ajudamos várias vezes revendedores e programas de clandestinos junto com os sindicatos e a gente está aí para isso. E a gente, inclusive, estimula que o revendedor tenha esse apoio e utilize isso para o coletivo. 10% para o coletivo, 90% para o individual, para a minha empresa. O que eu vou fazer para mim? O que está sobre total influência minha? Ok? Vamos adiante. Bom, aí nós temos aqui, falando ainda sobre estratégia, as cinco forças da competição. Mais uma vez, o papa da estratégia é Michael Porter e ele criou essa teoria chamada Diagrama de Cinco Forças da Competição. Basicamente, o que ele diz é que essas forças que estão aí na tela são as forças que determinam a rentabilidade de um segmento. Certo? A gente tem aqui dois poderes, o poder de negociação dos fornecedores e o poder de negociação dos clientes. Você tem ameaça de produtos substitutos e você tem ameaça de novos entrantes. Então, a gente vai passar rapidamente sobre os temas sobre cada um deles. Poder de negociação, vamos começar assim, e por último, tem a competição entre as revendas aqui no meio. Primeiro, começando pelo poder de negociação dos fornecedores. Mais uma vez, é a mesma regra do preço, da demanda, oferta e demanda. Você tem pouca oferta, você tem uma demanda igual, você vai ter margens maiores. Você tem muita oferta, você vai ter margens menores. E, por conseguinte, quando você está na ponta final e você compra dessas poucas opções que tem, o seu poder de negociação é baixo. Marcelo, como é que eu faço para mudar isso? Você tem duas opções, você investir em ser uma distribuidora e aí você mesmo ser uma distribuidora de gás, competir com as que estão estabelecidas aí no mercado, ou você aumentar as suas vendas, aumentar o seu poder de negociação. Quanto mais você vender, mais poder de negociação você vai ter com o seu fornecedor. Você vai chegar para ele e dizer, olha, eu estou vendendo, sei lá, 10 mil botijões no mês, eu passei a vender 20 mil botijões, eu quero um preço melhor. E aí você vai poder negociar melhor. O que a gente diz no mercado e no comércio é que você engrossa o pescoço, o pescoço engrossa um pouco mais quando você vende mais e aí você vai poder falar mais grosso, você vai poder negociar melhor com o seu fornecedor. Então você precisa ou vender mais ou você subir. É o que o Michael Porter chama de integração para trás. Você vai integrar a atividade que está prévia a você e aí você montar uma distribuidora para poder você ser, e aí você montar, você mesmo operar com a margem tanto da distribuidora quanto da revenda. Isso é perfeitamente possível, só precisa se habilitar e precisa ter bastante dinheiro para poder montar uma distribuidora dentro dos critérios técnicos. Os principais são os técnicos. Até a limitação que existe em reais para montar uma distribuidora não vale de nada porque você vai gastar muito mais para montar uma distribuidora. Mas enfim, se você quiser aumentar o seu poder de negociação com o seu fornecedor, você tem essas duas opções. Bom, segundo poder, poder de negociação dos seus clientes. É basicamente o inverso. Se os seus clientes são varejo, compram de um por um, o poder de negociação deles com você é baixo. Por quê? Porque se você perder um cliente de um botijão, obviamente, cada cliente importa. mas se você perder um, não vai ser tão relevante do que se você perder, se você é um atacadista e você vende, por exemplo, 500 botijões ou mil botijões para um cliente só. Aquele cliente vai ter o pescoço mais grosso, a voz mais grossa e vai negociar melhor com você do que aquele que compra 100 ou que compra 50 botijões com você. Então, isso é o mesmo critério aqui, tá? Lei da oferta e demanda. Se você vende, a regra aqui é que você deve vender. O ideal é que você venda pouco para muitos ao invés de vender muito para poucos. Se você vende muito para poucos, você vai ter, nesses poucos que você tem, você vai ter que cuidar muito bem deles para que eles não vão embora, para que eles não vão para o seu concorrente. Certo? Então, basicamente, é isso aqui. E aí é que também entra a questão de clandestinos, aqueles revendedores que vendem para clandestinos. Tem um aspecto legal que a gente não precisa nem falar, possibilidade de crime, multas, prisão e tudo mais. Isso aqui é extremamente importante e deve ser considerado quando você monta a sua estratégia. Mas tem um outro ponto que é a questão financeira. Quando você vende para clandestinos, você vai ter mais um elo na cadeia, você vai vender muito para poucos. Vendendo muito para poucos, você vai estar mais exposto, vamos dizer assim, a oferecer um poder de negociação maior para os seus clientes junto a você. Por exemplo, muitos atacadistas não conseguiram repassar os aumentos agora para os seus varejistas porque negociaram melhor. Conseguiram uma negociação. A mesma coisa os revendedores, alguns já conhecem os revendedores que conseguiram negociar as reduções e negociar, inclusive, aumentos menores e outros que não conseguiram. Aí é tudo a questão de negociação. E aí, mais uma vez, você quer melhorar a sua negociação, engrossa o pescoço, venda mais. E aqui nós temos duas ameaças. Ameaça de produtos substitutos e ameaça de novos entrantes. Ameaça de produtos substitutos, a gente está falando aqui, quem é que pode substituir o gás? A gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de fogões de indução, a gente está falando também de energia de baixa caloria, estamos falando do gás natural, estamos falando do GLP Granel, o próprio GLP Granel pode ser uma ameaça para o revendedor de gás e é em muitos mercados, por exemplo, onde o Granel está presente, os prédios já não permite mais que se utilize botijão dentro das residências. As leis municipais prevêem, a maioria delas diz que mais de três andares você tem que ter já tubulação e não pode ter botijão dentro da residência, dentro do apartamento. Então, existem alguns produtos substitutos, eu acho que a ameaça ela é de médio prazo, por exemplo, das energias, a energia solar, por exemplo, ela é de médio prazo, a gente fez uma, eu fiz uma continha, a gente mostra isso nesse, no curso aqui, de estratégia, você vai ver a continha lá que eu fiz, do painel, o painel solar, eu teria que ter 10 metros quadrados de painel solar para substituir o botijão de gás, para gerar a mesma energia do botijão de gás por mês. Então, é possível, é, você vai ter 10 metros quadrados, mas assim, é melhor para o consumidor substituir as outras energias porque a energia elétrica é mais cara, substituir a energia do computador que está aqui, da TV que está ligada, do carregador do celular, vai ser melhor para ele do que substituir o botijão de gás que ainda é mais barato, é mais barato do que a energia. Então, pode ser que no futuro seja uma ameaça mais forte, sem dúvida, eu acho que os painéis vão evoluir, a gente vai ter uma ameaça maior no futuro com relação a isso, mas assim, tem outras questões também, mas assim, não vai dar tempo de a gente falar tudo, quem quiser mais informações, curso de estratégia está aqui, nesse link aqui. Próxima ameaça de novos entrantes, e a gente está vendo aqui nessa live mesmo, tem pessoas aqui hoje que estão aí dizendo, olha, eu vou ser revendedor, esse negócio é bom, eu vou ser revendedor. E aí a gente fala de barreiras de entrada. Quais são as barreiras de entrada que tem? Muito baixas. Você precisa ter um baixo investimento, você precisa construir um terreno, uma área que pode ser alugada ou pode não ser, você precisa construir uma estrutura mínima, um escritório, uma base para armazenamento, você precisa comprar botijões e você pode começar já a operar pedindo as autorizações e as licenças necessárias para fazer essa operação. Então, as barreiras de fato são baixas nesse mercado, o que contribui para que aumente a concorrência. E aí você tem no meio aqui a competição entre as revendas, eu botei propositalmente de vermelho, porque de fato é o oceano vermelho. A gente está no oceano vermelho, tem muitas revendas, estão competindo entre elas e a gente viu aí notícias que o preço na Petrobras aumentou, nas distribuidoras aumentou e na ponta para o consumidor baixou. Tem notícia que baixou e eu vi alguns comentários que na média tinha baixado 9%. Então, a gente está vendo aí o mercado funcionando. Muita gente vai quebrar, muita gente vai sobreviver e muita gente vai continuar. Quem vai quebrar, quem vai sobreviver vai depender de quanto que eu tenho de dinheiro para segurar até lá se eu não quiser diferenciar e se eu diferenciar, aí sim, eu fazendo um trabalho de diferenciação, eu vou ter uma estratégia vencedora e eu vou conseguir sobreviver a esse tempo de crise. basicamente é isso. Temos perguntas agora no chat, vamos voltar aqui com a Bárbara. Passamos mais uma fase, a gente vai para a fase final para finalizar a nossa live. Temos mais perguntas? E o Vinícius está chegando aí também? Oi? O Vinícius vai participar da live? Vai, vai, daqui a pouquinho entra. Certo, vamos lá, a próxima pergunta, o Robério Souza, ele diz o seguinte, partindo do princípio que o mercado é livre, você não acha que deveria haver maiores players concorrentes nas distribuidoras, o que possibilitaria preços mais justos ao consumidor? Eu acho, eu acho que assim, o mercado é aberto, qualquer um pode entrar, a questão é avaliar para entrar, tem inclusive um grupo de revendedores hoje, pelo menos antes da pandemia, estavam se juntando para montar um pool e montar uma distribuidora, não tem nada de errado, pode entrar, pode fazer, só precisa ter dinheiro para fazer isso, precisa se habilitar, precisa ter o capital para poder bancar, sistema de incêndio, comprar tanques, comprar equipamentos de enchimento, comprar caminhões tanques, montar tubulações, montar sistema de combate a incêndio, bombas de incêndio, sprinkles e outros mais, comprar botijões da própria marca e assim por diante, então precisa, o mercado é livre, o mercado pode entrar sim, deve ter mais? mas eu acredito que sim, quanto mais tiver melhor, para o mercado inclusive, a questão é, que está aberto, quem quiser pode entrar. Certo, vamos lá para a próxima, o Nelson, ele diz o seguinte, boa noite Marcelo, é correto a distribuidora vender com preços diferentes na mesma cidade para os revendedores? Bom, essa é uma pergunta que a gente não tem resposta, na verdade a resposta é que, a minha resposta é basicamente a mesma que eu já dei outras vezes, preços são livres, então cada um bota o preço que desejar, a distribuidora coloca o preço que ela desejar, os revendedores colocam o preço que eles desejarem, e mais uma vez, se você não quer estar exposto aos preços que estão lá fora no mercado, diferencie, mais uma vez a pergunta, do seu cliente para você, por que ele deve comprar o seu gás, ao invés de comprar o gás da distribuidora que está mais barato? Essa é a pergunta que você tem que responder. Certo, perfeito. Vamos lá, o Fernando Augusto diz o seguinte, o Procon estava historiando as balanças nas fiscalizações, existe obrigatoriedade da balança ser digital? Boa pergunta, não existe, não existe obrigatoriedade de ser digital, pelo menos na lei, nem na legislação do Inmetro, nem na legislação do INP, você precisa ter uma balança aprovada e calibrada e certificada pelo Inmetro, basicamente, pode ser mecânica sim. Certo, perfeito, posso ir para a próxima? Próxima. O Felipe Almeida, ele diz o seguinte, seria vantajoso montar pelo menos duas portarias com marcas diferentes na mesma cidade para se atender clientes que tem preferência por determinada marca? sim, pode ser uma estratégia que você pode adotar, você pode botar duas portarias diferentes com preço diferente, mas você também, nesse caso, se o objetivo é só a questão de vender duas marcas diferentes, você pode abrir uma revenda independente, você não precisa ter revenda vinculada, você pode abrir uma independente e no mesmo local ter as duas, inclusive reduz custos, você não precisa ter duas estruturas, você vai ter uma estrutura só. Certo. Próxima? Próxima. Tem até uma sugestão aqui, Marcelo, sobre a questão de que é interessante haver um grupo do Telegram nível Brasil para informações sobre gás. Nós temos um grupo do Telegram, mas assim, a gente cria um grupo só de informação, não é um grupo de conversas. porque a gente percebe que na maioria dos grupos o que acontece é discussões políticas, discussões de futebol, discussões de religião, memes, bom dia todo dia e assim por diante. O que menos se discute é gás. Então a gente criou um grupo do Telegram que a gente só informa, é só para você receber. Nesse grupo nosso da Escola do Gás, você não vai receber corrente, você não vai receber memes, você não vai receber nada, você só vai receber os nossos comunicados. se quiser participar, eu vou colocar aqui o link do chat, o link do Telegram. Agora eu não vou me lembrar, no final da live eu coloco, eu vou anotar aqui. Certo, próxima. Próxima. Pronto, tem a próxima pergunta aqui, qual o exemplo matador e diferenciação na revenda do gás? Estão perguntando aqui qual seria o exemplo de um milhão de dólares. Que pergunta difícil. dica matadora, vamos lá. A resposta é, não existe, não existe uma bala de prata, tá? Bala de prata é o que? Aquela bala, aquela bala que você mata, mata tudo de uma vez. Você dá um tiro só e uma bazuca que você vai acertar tudo de uma vez. Mas tem algumas dicas. E a dica é aquela que está, que quem dá não sou eu, é o seu consumidor. na última pesquisa que foi feita, o consumidor disse que um dos maiores diferenciais, os maiores diferenciais de uma revenda, que eles mais admiram numa revenda, é ter pessoas confiáveis, o seu pessoal ser confiável, ser respeitador, conhecer do produto e você fazer uma entrega rápida. Isso aqui é mais relevante que tudo. Então, e o tempo é 18 a 30 minutos. A minha sugestão é que você crie o que a gente chama de cronomapa. até onde eu consigo ir em 18 a 30 minutos. E aí você delimita, diz, olha, eu só vou, a minha região vai ser essa aqui. Eu não vou sair disso aqui, eu vou focar nessa região aqui. E aí você trabalhar isso. Eventualmente, e aí depende do risco que você vai querer tomar. Se você quiser tomar mais risco, você pode, por exemplo, e aí obviamente quanto mais riscos, mais benefícios, você pode, por exemplo, criar uma estratégia e dizer assim, se a gente não entregar em 18 minutos, em até 18 minutos, você não paga a taxa de entrega. É uma estratégia. E aí, isso vai chamar a atenção de todo o mercado. Chamando a atenção de todo o mercado, as pessoas vão pedir de você, obviamente você vai precisar ter estrutura para isso, e aí você só pode garantir isso se você tiver a sua área muito bem definida para saber até onde você consegue ir. Obviamente, precisa também ter a estrutura para poder entregar, entregar isso dentro desse prazo. Mais uma pergunta para a gente seguir adiante. Tem sim, tem. Posso ter uma revenda independente e uma vinculada? Isso é o Mendes Liquigás. Opa, vamos lá. Quem é? Mendes Liquigás. Ah, tá. Legal. Pode sim. Você pode ter revendas de várias marcas. Você pode ter revenda uma vinculada, outra independente, outra vinculada a outra marca. Isso aí não impede. Cada CNPJ você pode vincular em uma marca. Mesmo que seja filial. Certo. Beleza, vamos seguir adiante. Daqui a pouco a Bárbara volta de novo. Vamos seguir adiante. Daqui a pouco também o Vinícius vai estar com a gente. Vinícius Botura vai entrar aqui na live para falar conosco. Então vamos seguir adiante aqui. A gente já está na parte final que é primeiro a gente falar sobre o nosso sobre o nosso sobre o nosso patrocinador Fusco Motos Segura. a maior empresa do Brasil e a pioneira entre ciclos de carga e principalmente voltados para o gás. A gente já fez o trabalho com o Vladimir desde a época que eu trabalhava numa distribuidora. A gente trabalhou juntos em vários modelos que a gente gostaria de que fosse mais viável. A grande vantagem que eles têm é a redução de custos considerando, por exemplo, um veículo mais pesado. Eles também têm certificações na área ambiental, na área de segurança. Então tudo aprovado dentro das regras do Inmetro. aprovado também pelas resoluções da NP. Pode ser padronizado na marca da sua companhia. Então isso tudo você pode escolher quando faz, utiliza, quando compra um triciclo Fusco Motos. E aí na tela você tem o QR Code e o link para pedir mais informações, para pedir um orçamento por exemplo deles. E aí eu queria adiantar para vocês aqui novidade, novidade, coisa boa. Quem fizer o pedido nesse QR Code, quem fizer o pedido nesse link aqui, fechar o pedido com a Fusco Moto, vai ganhar um capacete personalizado da marca que você representa. Se você for vinculado, a sua marca, a marca da sua distribuidora vai estar no... você vai ganhar um capacete dessa marca. Se você for independente, você vai ganhar um capacete de qualquer... da forma como você achar melhor, de uma cor qualquer. Mas se você for vinculado, você vai ter um capacete da marca que você escolher. e aí isso foi também um diferencial, mas isso só vale se você comprar, se você pedir, se você fizer o pedido através desse QR Code, desse link que está aí na tela. Ok? Mais uma vez, agradecer ao nosso patrocinador aí, Fusco Moto Segura, parceiro nosso de longa data. Voltando para a questão de estratégia. Ah, Marcelo, mas é muito difícil diferenciar um produto que não se diferencia. O gás é muito difícil de diferenciar. Pergunto para você, Pipoca é difícil de diferenciar? Muito difícil também. Pipoca, uma pipoca não é tão diferente da outra. Uma vai ter mais manteiga, um pouco mais sal, mas sim, pipoca do pipoqueiro da praça é a mesma do circo, do lado direito da praça, é muito parecida ou igual à do lado esquerdo da praça. E aí, o que que fez? O que que fez essa empresa aqui? Essa empresa aqui, chamada Pipô, ela gourmetizou ou padronizou e diferenciou o processo de vender pipoca. E quem vai ser o primeiro remendedor a gourmetizar o botijão de gás? Tem que pensar nisso, né? Ah, Marcelo, não dê como a gente mexer no botijão, mas tem como mexer no atendimento. Gourmetizar o seu atendimento, por exemplo. Então, Pipô, hoje vende uma latinha dessa aqui a 35 reais. A pipoca lá no coisa, no máximo, no pipoqueiro lá da praça, no máximo 10. Então, a Pipô, ela faz, fez esse trabalho de diferenciação. Outro, outro grande exemplo que é citado aí em todas as aulas de marketing e aulas de estratégia é o Cirque de Soleil. Cirque de Soleil diferenciou. O que ele fez? Ele viu que o mercado estava mudando, que havia uma mudança grande no mercado de tirar animais de circos, de diferenciar, de fazer coisas diferentes e eles começaram o quê? Chamar malabaristas, chamar ginastas para trabalhar com eles e criaram espetáculos maravilhosos. Em Las Vegas tem pelo menos uns oito espetáculos do Cirque de Soleil diferentes e assim, com estruturas de pranchas móveis e que as pessoas encenam tudo aquilo lá é um negócio espetacular. E aí, consegue o circo que o normal e convencional que cobrava ali 25 reais de entrada, o Cirque de Soleil cobra, dependendo da poltrona que você escolher, tem entrada até de 300 dólares. Então, eles diferenciaram um negócio que não tinha muita diferenciação, eles diferenciaram o circo. Esse aqui foram dois exemplos. E para a gente finalizar, a gente vai falar de estratégia pura agora. O que é? Aquela definição que nós falamos lá no início, o que é? Atividades que se encaixam, posição única que ninguém mais consegue igualar e assim por diante. Esse aqui, esse que está na tela é da Southwestern Lines. Isso aqui, na verdade, ele é de 1996, observe aqui, 1996, foi o Michael Porter que botou essa estrutura aqui na tela, a Southwestern disse o seguinte, nós vamos ser a companhia de preços mais baixos do mercado. Para ele conseguir ser a companhia de preços mais baixos do mercado, eles fizeram o seguinte, o serviço do passageiro vai ser limitado. Eles foram os primeiros a fazer a estratégia que a Golf começou a fazer no Brasil, de tirar refeições, tirar lanches, tirar estrutura e assim por diante. Eles fizeram isso nos Estados Unidos. Então, não tem refeição, não transferem bagagem, não tem conexão, então eles tiraram os serviços. Então, você chega lá e embarca, não tem marcação de assento, chegou, entrou, senta onde estiver. Então, é basicamente isso para poder facilitar e agilizar e ter menos gente trabalhando, por exemplo. uso limitado de agência de viagem, não marca assento, observe aqui, partidas frequentes e confianças, olha, vai sair naquele horário, sai naquele horário, está faltando um passageiro, esquece, vai embora, a gente não pode atrasar. 15 minutos no portão de embarque, então a estrutura deles, a regra de lá é o seguinte, avião é para estar voando, não é para estar no chão. 15 minutos no portão de embarque, desceu quem está dentro do avião, entrou quem vai embarcar, avião para o ar. basicamente essa é a estrutura deles, aumentando a eficiência desse processo e eles ficaram neuróticos com isso e conseguiram ter sucesso. Equipe de solo de embarque altamente produtiva e enxuta, precisa de pouca gente e essas poucas pessoas fazem muito trabalho e são muito boas. Para poder fazer isso, eles tinham bons salários, salários altos. Estão conseguindo entender que uma coisa tem que ligar para a outra? Para eu poder ter uma equipe muito comprometida, eu tenho que ter um salário compatível, para que aquela pessoa de fato seja muito comprometida. Contratos flexíveis, pelos sindicatos. Obviamente aqui no Brasil a gente tem algumas limitações com relação a isso, mas enfim. Alta participação societária dos funcionários. Eles chamaram os funcionários para participar da empresa. O que a gente falou na última live de ganha-ganha. Você ganha, o seu funcionário ganha, você ganha também. Então, por exemplo, você pode oferecer para o seu colaborador um PLR, submetido a metas, vinculado a metas. Bateu as metas, você pode ganhar mais salário. A gente falou isso na live anterior, quando a gente falou de pessoas. a gente ainda não fez aberto, na verdade. Desculpa. Se você quiser saber sobre isso, vote no tema de pessoas para a próxima live e na próxima live a gente vai falar sobre pessoas, a gente vai falar sobre o PLR, vai falar sobre como estimular a nossa equipe a dar o melhor desempenho. bom, alta taxa de utilização da aeronave, peso de bilhetes muito baixos, e aqui está, para vocês terem uma ideia, eles lançaram ano passado uma passagem de Los Angeles para o Havaí, que geralmente custa de 300 a 600 dólares, eles lançaram a 49 dólares. Então, eles de fato são uma companhia de baixo custo. Rotas curtas, eles escolheram aeroportos secundários, não os principais aeroportos e assim por diante. Então, isso aqui, eu falei para vocês aqui da aeronave, eles só escolheram aeronave 737, a frota deles é toda 737. Então, todas as peças são 737, todos os aviões são 737, os pilotos são treinados num só modelo, eu não tenho que escolher o piloto, aquele piloto não pode voar nessa aeronave porque ele não foi treinado nela, esse piloto pode, então eles já juntaram tudo isso, olha, esse cara aqui pode, qualquer piloto pode voar em qualquer avião porque os aviões são exatamente iguais. O mecânico pode consertar todas as aeronaves porque elas são todas iguais e assim por diante. Então, eles conseguiram fazer uma estratégia que pudesse reduzir custos o suficiente para poder oferecer os menores preços. Não é o nosso modelo, é muito difícil seguir o modelo, por exemplo, do gás como esse aqui porque como a gente comentou, não tem como você baixar os preços, o seu preço de compra já é uma grande parte do seu preço do botijão de gás. Então, isso vai ser muito difícil você conseguir fazer alguma alteração nisso. E aí a gente entra na questão da diferenciação. Respondendo a pergunta como diferenciar, a gente tem aí na tela um modelo, se você até quiser tirar uma foto, você pode. São coisas interligadas, atividades interligadas que entre si, cada ligação dessa aqui, quanto mais ligações eu tiver entre uma atividade e outra, melhor vai ser a sua estratégia, mais difícil vai ser o seu concorrente copiar a sua estratégia. Por exemplo, você tem grandes grupos aqui, marketing intenso, atendimento para criar laços de fidelização com esse cliente, de fidelidade, afetivos, rentabilidade superior, ou eficiência logística, funcionários treinados e motivados. Aqui, para você ter funcionários treinados e motivados, você tem que ter treinamentos periódicos, você tem que ter reuniões de apresentação de resultados, você tem que ter uma avaliação, uma avaliação de desempenho para dizer se eles estão bem ou não, você tem que ter um PLR vinculado a métodos, você tem que ter uma remuneração superior, você tem que ter um baixo giro, você não faz sentido você gastar dinheiro treinando muita gente e essas pessoas irem embora. Você só vai perder, você vai jogar dinheiro no lixo, você precisa também ter uma estratégia de reter essas pessoas que você treinou. Rígido o processo de seleção para escolher de fato os melhores. Entrega rápida, para poder ter uma entrega rápida, eu tenho que ter uma área de atuação definida, para poder ter uma entrega rápida, eu tenho que ter um atendimento urgente em 15 minutos, por exemplo, e aí eu tenho que ter, por exemplo, um marketing intenso e assim por diante. Então, são atividades que ligadas umas às outras, fortalecem a sua estratégia não permite que o seu concorrente lhe copie. Por exemplo, você consegue, só você, por exemplo, consegue entregar no seu vizinho em 5 minutos, ninguém mais consegue, certo? Então, isso é, por exemplo, uma estratégia que ninguém vai, é um diferencial que ninguém vai conseguir. E aí você tem que escalar, até onde eu consigo ir em 18 minutos, aí você vai ter que calcular qual é a frota necessária, qual é o número de pessoas que eu vou precisar ter e quanto que eu vou ter, e como é que eu vou alcançar. E, obviamente, para aumentar essa eficiência, a gente recomenda os nossos dispositivos do Iogás, que aí você vai conseguir otimizar e você conseguir que um entregador, por exemplo, faça o trabalho de dois. A gente fez umas contas que é possível até ou de um e-mail, né? A cada dois colaboradores você não vai precisar de mais um. Basicamente, essa é a forma. Então, é isso. Isso que a gente tinha para falar com vocês hoje sobre estratégia. Na verdade, a gente ainda vai falar agora, vai ter um bate-papo agora com o Vinícius, Vinícius Botura. daqui a pouquinho, mas antes eu vou falar, a gente vai pular essa parte de perguntas, a gente vai direto para a entrevista. Eu queria antes falar da Cactus Agência Digital, que faz o trabalho de marketing digital para a sua revenda, também faz, trabalha com logos e tudo mais. E, além disso, tem um sistema que envia mensagens padronizadas para vários números. É um sistema que você consegue manter a comunicação com o seu cliente via WhatsApp, mensagens automatizadas via WhatsApp. E eu queria também anunciar mais uma notícia boa que os nossos clientes, quem entrar por esse link aqui que está na tela, Cactus Agência Digital, por esse QR Code que está na tela também, vai ter um desconto de R$50,00 no primeiro ano. Então, acesse lá que você vai ter desconto, acesse lá, coloque seus dados e a oferta que você vai ter dentro da nossa live é de R$50,00 se fechar através da gente. Então, vá lá, clique, acesse ou pelo QR Code ou pelo link que você vai ter acesso a essas informações. Queria também recomendar a Fixa Imas Flexíveis que é também nosso parceiro, uma das maiores empresas do ramo de imãs geladeira do Brasil, equipe especializada para cuidar, preço justo, com melhor qualidade. Então, recomendamos também fortemente a Fixa Imas nosso parceiro que vai inclusive sortear hoje uma quantidade de imãs a gente vai falar mais adiante, a gente vai sortear para vocês uma quantidade de imãs. Mas eles também estão oferecendo para quem acessar através do link que está aqui na tela bit.ly barra fixa imãs barra fixa traço imãs ou pelo QR Code aqui, quem acessar por esse link vai ter 5% de desconto. Além dos preços já serem bem convidativos, você ainda vai ter 5% de desconto se você entrar por esse link da nossa live. Ok? Então, esses são os benefícios que a gente anunciou que os nossos parceiros ofereceriam. E agora a gente vai para a nossa entrevista. Eu vou primeiro chamar aqui, deixa eu passar aqui para a parte de entrevista, eu vou derrubar a Bárbara para poder chamar o Vinícius. Deixa eu ver aqui cadê o Vinícius. Vinícius está na área aqui. Deixa eu só ajustar agora aqui. Show de bola. Vinícius está na área. Olá, Vinícius. Como vai? Tudo bem? E aí, Marcelo? Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar conversando com você aqui. É assim, nossa primeira experiência. A gente ainda não teve nenhuma live que a gente fez uma entrevista. Você vai ser o nosso primeiro aqui. Estamos na vanguarda e vamos fazer essa experiência aqui de fazer uma entrevista ao vivo. E aí, a gente convidou uma pessoa especial que faz um trabalho excepcional. E aí, a gente vai bater um papo aqui sobre o que tem feito no mercado, sobre a sua empresa e tudo mais. E eu queria começar pedindo que você se apresentasse e falasse um pouco de quem é você, de onde está localizada a sua empresa, quem é a sua empresa, qual é o seu grupo. Por favor, fique à vontade. Legal. Primeiramente, Marcelo, agradecer aí a oportunidade que você está dando para a gente aí. quero parabenizar que eu estou maravilhado de ver aqui hoje bater um pico de mais de 250 pessoas ao vivo assistindo a live aqui. E o seu trabalho que é sensacional, a gente sempre conversa muito que disseminar a educação e o conhecimento do nosso setor é algo que falta muito, comparando com outros segmentos que a gente tem aí. E também, todo mundo está participando aqui e realmente vocês são revendedores diferentes. Vocês estão já num ponto fora da curva do mercado tradicional. Isso sem sobra de dúvida. Me apresentando, meu nome é Vinícius Botura, sou, represento aqui a Chamagás, Grupo Botura e Fagundes, uma empresa na sua essência familiar, 23 anos de mercado, sou a segunda geração que está sucedendo o negócio, formado em administração, apaixonado por marketing. e a gente vem assim fazendo um trabalho, buscando cada vez mais essa melhoria contínua e nos aperfeiçoar. Somos hoje, atuando hoje em 38 cidades aqui no estado, com mais de 50, 38 filiais no estado, com mais de 52 municípios abrangendo, aqui no estado do Mato Grosso. A nossa sede é aqui em Varzagrande, no Mato Grosso, que é cidade paralela a Cuiabá. O desafio, estava observando aqui durante a live os comentários aí de todo mundo, de todo mundo participando, as dores é sempre a mesma, a gente entende isso, mas o trabalho é sempre buscar o diferencial, e sempre está vendo, buscando as melhores práticas, as melhores gestão, a gente é um segmento, eu brinco muito, eu converso muito com o pessoal que trabalha com a nossa agência, eu falo assim, cara, o gás é um pouco arcaico, atrasado, e eu acho que trabalhos igual o seu, Marcelo, é o que realmente temos que quebrar essa palavra, tirar isso e trazer o gás para os demais segmentos, aqui no Mato Grosso a gente respira, inspira muito o agro, a gente sabe o tanto que eles são fortes, o tanto que é rentável, lucrativo, e a gente quer o mesmo para o nosso segmento. Exatamente. Legal. Muito bom. E assim, diante desse cenário que a gente viu, que a gente falou aqui na live, que você tem visto também o pessoal comentando, e que a gente tem visto também no mercado, nos grupos de WhatsApp, tudo, o que você tem feito para enfrentar esses desafios? A gente tem visto muitos desafios, muitas coisas acontecendo no mercado, clandestinidade, concorrentes que baixam preço, o que você tem feito dentro da sua área de atuação, dentro da sua empresa, para montar uma estratégia para combater esse tipo de ação? Marcelo, isso é uma pergunta interessante, porque a gente inspira duas situações dentro da empresa, lado do varejo, lado do atacado. Eu venho com o desafio de realmente desenvolver o varejo, se profissionalizar no varejo e buscar realmente essa excelência no atendimento, essa excelência na entrega do gás de cozinha para os consumidores finais. Uma coisa que eu venho observando, quando a gente vem trabalhando nesses últimos anos, é que, assim, é sempre vai para dentro, sabe? A gente está num, vou dar o exemplo nosso aqui de mercado, eu consigo vender hoje o meu produto no mesmo bairro, na mesma região, com valores de 15, 20 reais de diferença. E não perco venda, não tenho dificuldade em repassar aumentos, não tenho dificuldades em si com o que o mercado está aprontando, vamos falar assim, que são coisas que a gente realmente não controla. mas o que a gente faz e muito aqui dentro da empresa para estar sempre combatendo, é você trabalhar muito o mindset da sua equipe, você ter desde bons entregadores treinados de um simples, é o ato de chegar lá cumprimentando, bom dia, se apresentando, né? Um atendimento de telefone impecável, pós-venda, monitoramento de consumo de clientes, enfim, é um pouco da filosofia que grandes empresas aplicam, eu gosto muito da, por exemplo, da Amazon, que eles são obcecados pelo consumidor final, pelo consumidor, pelo cliente, eu me espelho muito nessa orientação, nós temos que ser obcecado pelo cliente, a gente sempre questiona, reclama muito, mas não passa, não pergunta, por exemplo, o que o cliente pensa, o que ele acha do produto, o que ele acha do serviço, então, eu estou fazendo trabalhos de pós-venda, questionários, e tudo isso não é possível sem o pilar central, que é investir na equipe, cara, isso eu tenho como verdade para a minha pessoa, porque eu gosto muito, invisto muito em cursos, em aprendizado, está sempre buscando as melhores técnicas, e eu vejo que quanto mais você transparecer isso para a sua equipe, você investir na sua equipe, e ter pessoas qualificadas que tenham a mesma visão, se sintam como dono daquela unidade que ela gerencia ou que ela administra, você vai ter cada vez mais sucesso no mercado e sair, você começa a sair da coisa comum que acontece no mercado, que a gente sabe que tem, existe, não vou falar que isso não chega a ser bom, mas quando você faz o trabalho isso se ameniza, você fica realmente focado no que importa e deixa isso para que se o mercado se resolva, a sua empresa é o diferencial do que você clica, e também na nossa região aqui nós temos concorrentes também que fazem esse meio de trabalho, também são muito afiados no varejo, então a gente tem um mercado que a gente também atua em um outro nível, eu sei das dificuldades, mas é basicamente o que a gente compartilha dentro da nossa empresa, com os nossos colaboradores e equipe. Legal, excelente, eu não tinha pensado disso, mas estão surgindo perguntas aqui para você, e aí eu vou passar, eu vou passar aqui que eu acho que vai ser legal, vai ser bem legal. A gente está aqui para conversar e trocar ideia sobre isso aqui, a gente conversar e trocar experiências. Eu vou fazer o papel da Bárbara agora aqui. Francisco Daniel diz o seguinte, o que você faz com concorrentes que recebem o aumento e não repassam para os consumidores? Olha, não tem como fazer nada, porque é o meu concorrente, eu não posso ir lá bater na porta dele e falar assim, ô, aumenta o preço aí, isso a gente sabe que não é política, mas você tem que trabalhar sempre no diferencial com o teu cliente, priorizar uma entrega rápida, os clientes que solicitam brindes, solicitam às vezes um programa de fidelidade que você pode estar implantando com o seu cliente que ele está tendo sempre a recompra com você, você tem que trabalhar basicamente o gosto do cliente, é o que ele está pré-disposto, o que ele vai enxergar de valor para que ele não perceba que 5 reais, 10 reais seja algo exorbitante para ele comprar com alguém se não com você. O nosso serviço, é um pouco clichê isso, mas a gente sabe, você mesmo frisou muito nessa live aqui em diferencial competitivo, tempo de entrega é algo que realmente o cliente valoriza demais, se você hoje desenvolveu uma metodologia para você entregar o gás com 5, 10 minutos, eu acredito que hoje você pode cobrar até mais caro pelo serviço, priorizando para ele e falar, seu gás em 10 minutos, você paga mais por isso ou seu dinheiro de volta, sabe? Esses são os desafios que a gente tem trabalhado e falado sobre a inovação. E a respeito, até Marcelo, sobre o iogás aí, por favor, amanhã já bota a equipe para entrar em contato comigo aqui. Aí, o Thiago está ouvindo, ele já vai falar com você. Achei fantástico isso aí, é algo que eu já até vinha alguns comentários a respeito e a gente vê que se a gente puder controlar realmente o que tem de gás no botijão do nosso cliente, cara, é o tipo de mercado competitivo que nós temos que nos profissionalizar cada vez mais para não dar espaço para os maus, para os maus empresários, os maus concorrentes, o clandestino por si só, que a gente sabe que isso é um problema do mercado, então é mais ou menos nessa pegada que eu imagino. Legal. Tem outra pergunta aqui, ele está perguntando qual o nome da sua revenda. Ah, sim, eu sou aqui da Xamagás, o grupo é Botorifagundes, mas vocês podem entrar aí no Facebook e no Instagram, seguir a gente nas redes sociais aí, o grupo Xamagás, Xamagás MT no Instagram e o grupo Xamagás no Facebook, direto a gente está fazendo lives, promoções, sorteando recarga, sorteando brindos, fazendo ações solidárias com os nossos clientes, ajudando quem precisa, trabalhando até com os nossos parceiros, a gente está sempre buscando inovar nessa parte e criar esse relacionamento com os nossos clientes, que é o mais importante. Vocês podem ver que a gente tem todo um conteúdo voltado para, pensando mesmo na dona de casa, o pessoal que cozinha bastante, dicas de segurança, sempre está trazendo essa parte de informação para o cliente, atuando, marketing digital, uma área que eu gosto também, sou apaixonado, é um aprendizado contínuo também, a gente é exatamente tentar achar o oceano azul, que a gente sempre está... Exatamente, E essa outra pergunta aqui que para a gente já finalizar também, eu já te dar para as palavras finais, mas assim, antes das palavras finais, eu queria que eu respondente a essa pergunta aqui do Matheus, que ele diz, o que acontece no estado do Mato Grosso que o valor do gás é maior que nos outros estados? vejo o valor de R$90 a R$100. E eu falo para você, no interior, interiorzando o estado, a gente já chegou a vender gás a R$120, e é possível, tá? O que acontece é que, Matheus, é que eu acho que aqui no estado do Mato Grosso o pessoal aprendeu a trabalhar e ter um pouco mais de consciência sobre essa questão de gestão. O cara hoje, vou dar exemplos para vocês, como aqui, a gente está sediado hoje em Trabaca, capital, atendo cidades do interior que estão a 500 quilômetros da nossa cidade-sede aqui em Matriz, onde é o nosso centro de distribuição. Cara, você tem que computar o custo de uma carreta, de um funcionário, do pneu, da manutenção, do diesel, parcela, então tudo isso, você tem que ter a composição de preço sua, a qual você trabalha e revende na ponta da caneta. E aqui no estado do Mato Grosso a gente bate muito, eu também vi algumas pessoas até perguntarem para o Marcelo assim, ah, mas como fazer isso sobre um mercado que é, que o Neymar falando agora do atacado, vamos vender para o atacatista que ali às vezes é uma empresa pequenininha e só enxerga aquele mundinho. Gente, é disseminar cada vez mais trabalho igual o Marcelo faz aqui da Escola do Gás. Esse trabalho aqui eu acho fundamental, o material que ele sempre apresenta aqui é um material simples, direto, e quanto mais revendedores conhecerem esse trabalho, entenderem composição de preço, entenderem composição de margem, saírem da zona do gáiseiro, o mercado por si só daqui para diante tende a melhorar, porque o cara aprende a fazer conta, ele aprende a saber o que é um lucro, o que é um DRE, o que é o Prolabore, ele entende saber o custo por venda de produto, o lucro por produto vendido, entre outros implementadores e dashboards, você começa a ter um nível mais afiado de gestão e empreendedorismo dentro do seu negócio. Excelente. Tem mais perguntas aqui, mas a gente não vai ter tempo, senão a gente vai terminar essa live aqui que vai fazer que nem o Gustavo Lima, o safado do que é um lucro, então vamos fechar e eu queria só te passar no final para você deixar uma mensagem para os revendedores e dar sua mensagem final também para a gente já seguir adiante para o sorteio, agora vamos para o sorteio. Claro, claro. Fica à vontade. É, o que eu digo assim, pessoal, o Marcelo, ele tirou já basicamente aqui as palavras da minha boca, mas, gente, vamos olhar mais para o nosso negócio, vamos deixar a concorrência um pouquinho mais de lado, parar de olhar para a grama do vizinho, cuidar do nosso gramado, é um ditado aqui no Mato Grosso, o pessoal fala muito, é o olho do dono que engorda o boi, né, então, quanto mais a gente olha para o nosso segmento, para a nossa empresa, a gente olha os nossos desafios, ver quais estão sendo as dificuldades dos nossos colaboradores, da nossa equipe, infraestrutura, posição geográfica, entender o que o consumidor realmente está buscando e desejando no mercado, a concorrência começa a se tornar relevante, né, mas, lógico, nós que somos gestores, nós que somos os proprietários da empresa, a nossa cabecinha aqui é um milhão por hora, é o tempo todo pensando em gás, é o tempo todo conversando sobre a empresa, sobre o mercado, e, às vezes, a gente realmente esquece de olhar para o que importa, e eu vejo que o nosso segmento é um segmento gostoso, é um segmento rentável, é possível ter esse sucesso do segmento do gajozinha, mas a gente tem que parar de se importar tanto com o mercado e olhar para mais para o nosso negócio, porque se você começa a fazer um negócio ao qual você começa a ser invejado, copiado, pela mesma maneira que você faz, que bom, porque a gente está no caminho certo, e eu sempre falo isso, que quanto mais concorrentes nós tivermos no nosso nível, ou que sai melhor que a gente, isso também nos obriga está sempre melhorando e saindo da zona de conforto, que eu acho que é um dos grandes desafios hoje que todo empresário e todo mundo tem que lidar. Estamos aí vivenciando uma pandemia, algo que a gente não poderia nem se imaginar, algo disso acontecer em nível escala global, tomando cuidado com toda a equipe, sempre máscaras, álcool em gel para todo mundo, protegendo, desinfetando a máquina, tomando todos os cuidados, qualquer suspeita já isola o colaborador, mas o nosso segmento, em vista do que a gente conversa com outros empresários do setor, graças a Deus a gente não pode reclamar, pois o nosso setor não parou, a gente continuou trabalhando, a gente continuou fazendo a nossa atividade, isso mostra a importância que é o nosso segmento, e o quão importante e o quão grande é a responsabilidade que nós temos hoje perante aos nossos clientes e ao mercado como um todo, então é mais ou menos essa a nossa maneira de pensar e filosofia que a gente aplica aqui dentro da empresa. Excelente, queria citar aqui também que o Vinícius adquiriu agora 11, só para dar um exemplo disso, ele adquiriu 11 treinamentos do MBA, do revendedor de gás para todos os gerentes, é o que ele comentou, o gerente tem que pensar como dono, basicamente ele tem que pensar como dono, ele comprou todos os módulos do MBA do revendedor de gás para todos os gerentes das revendas dele, das filiais, ele mesmo também está fazendo, então eu queria mais uma vez agradecer a parceria, queria agradecer por esse tempo que você dispendeu agora aqui com a gente, foi um enorme prazer, mais uma vez muito obrigado, valeu Vinícius. Beleza Marcelo, obrigado, boa noite, boa noite a todos que estão aí assistindo e participando, valeu galera. Obrigado Vinícius, abraço. deixa eu voltar aqui, deixa eu trazer de volta agora a Bárbara, que ela caiu aqui, para ela também não ficar, não ficar enciumada, não é? Bom, e a gente vai, nós vamos agora já direto para o nosso sorteio, bom, a gente ainda tinha mais os slides para mostrar, mas eu não vou dar tempo, e eu não vou, a gente não vai tomar mais muito tempo aqui, tá, então, vamos fazer o seguinte, vamos, ficar, bem Bárbara, já é filmada, né? Oi, daí apareceu, apareci, apareci, e a gente vai, mas é, só para você desligar o seu áudio, para não dar interferência, vou, vou, vou sim, a gente não tinha mais esse slide para mostrar, pronto, pronto, já foi, beleza, agora que eu deixo eu chamar aqui de volta a Bárbara, pronto, e agora a gente vai falar para vocês do MBA do revendedor de gás, já comentei, eu vou passar rápido aqui, porque a gente já excedeu bastante o tempo, 970 reais é o custo, o custo dele quando a gente entregar todos os modos, a gente ainda tem que entregar três, e a gente, por isso, ele está custando 777, para acessar, está aí o link, mas eu vou passar direto logo aqui para o sorteio, tá, o que nós vamos sortear, cadê o sorteio? Está aqui, um MBA do revendedor de gás, vamos sortear também, dois cursos de estratégia da revenda de gás, que a gente, que é esse, que está aqui, nesse que é recorde aqui, vamos sortear um expert em gás, e vamos sortear mil unidades de imãs flexíveis, de 5 por 5 centímetros, por 6 centímetros, o nosso parceiro fixa imãs, ressaltando que o ganhador vai pagar somente o frete, tá, então são mil imãs, obviamente que se você depois já aproveitar o frete, já quiser fazer logo um pedido, já pode adiantar também, aproveitar para diluir esse custo, mas enfim, vai pagar somente o frete, ok? Então são 4 itens, 4 itens para sorteio, vocês podem se inscrever agora, tá, está valendo só a partir de agora, lembrando aqui todo mundo que só vai participar do sorteio, uma pessoa, a gente vai filtrar agora aqui, das últimas vezes acabou, que muitas pessoas se inscreveram várias vezes, então vocês só podem se inscrever uma vez, a gente vai filtrar e tirar aqueles que se inscreverem mais de uma vez, tá bom? Então, basicamente, eu vou acompanhar aqui, enquanto isso, a gente pode ver, inclusive, se tem mais perguntas, tem mais perguntas por aí, Ibarra? As perguntas que tinha, tem só uma aqui que eu estou vendo, porque as outras que eu tinha anotado, acabou que vocês responderam na entrevista, tem essa pergunta, venda automática está cada dia mais baixa, convém mantê-la para divulgação da marca via som, ou deixar os carros no depósito esperando pedidos? Essa é a pergunta de Felipe Almeida. Felipe, a automática, de fato, você tem que fazer conta, para poder ver se o final das contas está batendo, automática tem custos elevados, de pneu, de combustível, para você ficar circulando, e assim, você tem que fazer a conta, para saber se de fato está dando retorno esperado, a divulgação da marca, bom, você precisa avaliar de fato, se esse retorno está sendo bom, se estiver sendo bom, ok, você continua, se não, é melhor substituir por, de fato, ficar parado esperando, e buscar, por exemplo, divulgar a marca em e-mails digitais, você pode investir de uma forma, um pouco mais inteligente, um pouco mais dirigida, então, acho que essa seria a melhor solução, mais perguntas? Por enquanto, temos 22 pessoas, 22 pessoas aí, estão concorrendo, só são 22, tem quantas pessoas online agora? Temos 177, não, tem que ter pelo menos 50, Marcelo, não sei, tu vai ficar aqui a noite todinha, então, vamos lá pessoal, vamos inscrever aí, para ganhar os prêmios, são, mais uma vez, um MBA do revendedor de gás, dois cursos de estratégia da revenda, um expert em gás, e, um, um, um milheiro, de, é, ímãs de geladeira, do nosso parceiro, fixa ímãs. Marcelo, tem algumas pessoas, que sentem dúvida, como, é, ter acesso ao QR Code, com o telefone, se está assistindo a live, pelo telefone. Aí não tem como. Teria que sair, aí tem que sair da live, né, para poder... Ou se estiver assistindo pelo computador, ou se estiver assistindo pela, pela TV, né, quando tem TV, TV, Smart TV, né, mas aí, mas assim, se você digitou, digital, digitar o link aqui, não tem problema, tá, você vai ter o mesmo, o mesmo link, o mesmo acesso que vai pelo QR Code, vai por esse, vai pelo link que está na tela. Vamos lá, vamos zerar, para a gente finalizar, e a gente já, já ir comer alguma coisa, e fazer algumas outras coisas, né, que a gente finalizar essa live logo, né. Espero que tenha sido útil, espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa nova, e que possam aplicar nas suas eventos, que eu acho que esse é o principal. Temos 36 pessoas. Enquanto as pessoas estão se inscrevendo, eu não quero dizer que eu aprendi muito, né, eu acho que conhecimento nunca é demais, anotei bastante, foi muito interessante, e até aconselhar também as pessoas que estão assistindo, né, de realmente anotar, escrever quais são as estratégias que você acha melhor para o seu negócio, os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças, as oportunidades, que até a análise de SWOT, né, Marcelo, que a gente usa na administração. Então, assim, escrevam, mas se empenhe realmente, que a gente consegue passar por todas essas dificuldades que a gente está tendo agora, né, e que já tem há muito tempo, né, Marcelo? Exatamente. Bom, eu vou fazer a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, zerando aqui, quem inscreveu, inscreveu, quem não se inscreveu, não se inscreve mais. O Leandro Rodrigo está dizendo que hoje ele irá ganhar, será? Olha aí, ó. Quantas pessoas, Marcelo? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem 47 pessoas inscritas, então são, reduziu até o número de possibilidades, aumentou o número de possibilidades nesse caso, né? São 47 para 177, vamos lá, vamos ver quem vai ganhar. Quase, quase que eu acertava, né, faltou só 3 para 50. Faltou só 3. Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês na tela, né, vai ficar na tela, quem são os ganhadores, quem são, qual é o número de cada um e quem são os ganhadores. Bom, queria citar aqui, de fato, esse tema agora é um tema extremamente relevante, é um tema que chama bastante atenção, e assim, de fato, o que vai mudar na revenda vai ser isso, vai ser, de fato, você ter uma estratégia, uma estratégia vencedora para poder, para poder competir no mercado. Bom, já temos aqui a lista dos participantes, vamos lá, deixa eu fazer aqui, deixa eu dar uma classificada, botar em ordem alfabética, né, para ficar mais fácil todo mundo entender, de onde que está, de onde que está, qual é a posição, vamos aqui para o Excel, legal, pronto, então agora vamos para o sorteio. Pessoal, está aí na tela, os números, veja lá qual é o seu número aqui, tá, vou passar devagarinho aqui, para você saber qual é o seu número, ou foi isso aqui, está errado aqui, para você ver qual é o seu número aqui, então temos até o número, olha, entrou mais um aí, de última hora, não sei quem foi, porque eu ordenei em ordem alfabética, então não dá para saber quem foi, mas são 58, então vamos lá, para o sorteio, vamos, são de 1 a 58, vou botar aqui 58, são quantos prêmios, são quantos prêmios, Marcelo? Vamos começar, vamos começar pelo Expert em Gás, depois nós vamos para, dois cursos de estratégia, um de cada, um em cada, um de estratégia, outra estratégia, depois o milheiro, e por último, o milheiro de imãs de geladeira, do nosso parceiro fixa imãs, e por último, o nosso MBA do revendedor de gás, perfeito? Vamos lá, sortear, sorte está lançada, quem é o primeiro número? Número 21, vamos lá, vamos ver quem é o 21, primeiro número, 21 é o Gersoniel, Gersoniel ganhou o curso de Expert em Gás, legal, parabéns, parabéns, o Expert, não é isso? Ele ganhou? Exatamente, vamos para o segundo, pronto, segundo sorteado, vamos lá, número 38, 38, vamos para o 38 aqui, Matheus, Matheus, Matheus Moura Lima, olha aí, o Matheus de BH, nosso amigo Matheus aí, ganhou o curso de Estratégia, Estratégia da Revenda de Gás, vou botar a sua Estratégia aqui, que já resolve, já consigo manter, e, mais um de Estratégia agora, vamos lá, próximo número, número 26, número 26, vamos ver quem é na nossa listinha aqui, número 26, é o Lauro Oliveira, Lauro Oliveira, ganhou o curso de Estratégia, agora o próximo é, parabéns, o próximo é o Milheiro, o nosso parceiro, fixa ímãs, vamos lá, agora, sorteio, do número 42, 42, vamos ver quem é, Newton Rios, Newton Rios, parabéns, Newton, ganhou, Milheiro, da fixa ímãs, e por último, agora sim, o nosso, curso do MBA, do Revendedor de Gás, MBA completo, último número, número 17, número 17, é o Everton, Josué, Santos, ganhou o curso do MBA, o programa do MBA, do Revendedor de Gás, parabéns, parabéns Everton, vamos voltar agora aqui, para a gente dar as palavras finais, quem não foi sorteado, tem 10% de desconto, até amanhã, entre em contato conosco aqui, que a gente vai providenciar o desconto, a próxima live vai ser no dia 8 do 7, a gente vai mudar a data, vai manter a data de quarta-feira, porque é melhor também, acho que foi mais produtivo, mais gente participou, e aí, já está no link também a pesquisa, para a gente saber qual é o tema que você vai escolher, escolham lá, para poder votar, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se no nosso canal, clique no sininho, clique em todas, para receber sempre as nossas notificações, mais uma vez, muito obrigado, aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, a Gás Tecnologia, Fusco Motos Segura, e ao Gás, e na categoria bronze, a Cactus Agência Digital, e a Fixa Imãs Flexíveis, muito obrigado a todos vocês, e deixe na tela aí, os nossos contatos, os nossos telefones, esse QR Code que está na tela, ele é do meu celular, do meu WhatsApp, você pode entrar em contato conosco também, siga também a gente no Instagram, arroba Escola do Gás Oficial, queria mais uma vez, agradecer, passar a palavra para a Bárbara, para dar as considerações finais, dar o despedido de todo mundo, e eu já falo na seguida. Gente, obrigado por mais um dia de live, pela audiência, pelas perguntas, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que gostou, vou falar até por questão pessoal mesmo, e a gente se encontra, na próxima live, daqui a 15 dias, na quarta-feira, às 8 horas, né Marcelo? Exatamente, às 20 horas, a participação foi melhor. Vamos sim, e não se esqueçam, entra lá no site da gente, aproveita esses 10% de desconto, para vocês adquirirem o melhor que tem no mercado, de treinamento para o negócio de vocês, obrigada gente, boa noite. Valeu Bárbara, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pela atenção, por despender esse tempinho, quando nós passamos aí, quase 2 horas e 15, um pouco mais, até que a gente entrou antes, mas eu acho que foi bastante produtivo, espero que tenha sido para vocês também, para mim foi ótimo, eu gosto muito de falar, então esse aqui para mim é o meu prazer, muito obrigado, e até a próxima, tchau, tchau pessoal. Oi, Oi,